E aí 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 Bora, turminha Bora, bora Boa noite, Ricardo. Como é que você está? Só de boa? Boa noite, Rosene. Rosene Gomes e João Carlos. Boa noite. Vamos que vamos. Eduardo Souza, boa noite, Eduardo. Como é que você está, Eduardo? Leonardo Rocha. Boa noite, meu piá. Rony Rodrigues, já chegando no like? Valeu pelo like, meu garoto. Muito obrigado. Você é brabo, meu piá. Vamos lá, rapacetinha. Vamos que vamos, né, galera? Deixa eu abrir o Telegram lá, rapaziada. O Telegram. Tá lá, galera. Tá aberto o Telegram lá. Elias Trader, salve. Como é que você está, Elias? Só de boa, meu garoto? Tudo na Santa Paz? Tudo na Santa Paz, meu piezinho. Emerson, boa noite, Emerson. Como é que você está, Emerson? Só de boa? Henrique Gabriel, boa noite. Fiz o Wii nesse USD também? Ah, fez também? Tá meio parado o mercado, né? A mesma coisa que ontem, né? Um pouquinho os paros abertos, né? Pra mim que tem quatro só paros abertos. Aí a gente vai ter que ir no meio. E aí com calma, né, rapaziada? 39 já, né? Se eu descesse pelo menos a média de 100 aqui, não vai descer. Né, rapaziada? Fábio Barbosa, bora! Como é que você está, Fábio? Só de boa? Boa noite, meu garoto. Francisco, deixando aquele like. Valeu pelo like, meu amigo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Leonardo. Leonardo Chacon, Rogério Vieira. Boa noite, Rogério. Como é que vocês estão, rapaziada? Todo mundo na paz? Tudo cegadinho. Vamos que vamos, né, galera? Esperar acabar essa vela aí, né? Tá chegando aí uma taxa das velinhas bem parada, né? O TC ultimamente tá meio paradinho. Vamos ver. Deixar o like, rapaziadinho. Likezão maroto. Deixar aquele likezão maroto, galera. Vamos ver. Tem 15 par aberto na Cotex, João Carlos? Pô, rapaz. Mas aí o payout lá tá bom ou não? Isso, tem 40 pessoas, só 30 likes agora. 42 pessoas. Vamos lá, rapaziadinho. Deixar o like. Boa noite, Luana Neves. Como é que você tá, Luana? Só de boa? Tudo cegadinho, Luana? Vamos lá, galera. Tá meio paradinho. Aí a gente vai... Aí a gente vai... É, demora um pouquinho pra aparecer as taxas, né? Mas... Mas de boa, né? A gente vai com calma, hein? Esperar acabar essa vela, hein? Mais parada que água de poço. Paradeirinha total, né, rapaziada? Boa noite, Kenny Lima. Como é que você tá, Kenny Lima? Shark B7? Angola aqui? Valeu pela presença, meu garoto. Você é bravo. Boa noite, doutora Jéssica. Como é que você tá, doutora Jéssica? Tudo cegadinho? Tudo de boa? Explica seu operacional. Só um momentinho... Sem piada? Oxe, essa foi boa. Sem piada. Sem piada. Sem piada. Sem piada. Sem piada. Se uma piada já é massa, imagina sem, né? Oxe. Você já operou... Nunca operei na Olymp Trade, não, Leonardo Chacon. Mas já... Já vi falar, mano. Teve bastante camarada meu que opera. Na Olymp Trade, né? Ô, valeu pelo like, doutora Jéssica. Muito obrigado. Se acaso tiver aí, na boa aí, quiser entrar aí junto com nós aí, ó. Vai ser muito bem-vindo, hein? Se o cara estiver na boa aí, não estiver, né? Ocupado no momento, quiser entrar aí com nós aí, ó. É, não é fácil no OTC? No OTC hoje, ô, Ivan. Como é que você tá, Ivan? Sabe de bom, meu garoto? Buenas. Buenas, gauchada. Amanhã cedo tem live? Tem, tem live amanhã sim. Amanhã, que dia que amanhã é triste? Estou pior, é sexta, né? É, amanhã é sexta, acho. É, hoje é quinta. Tem live sim. Ainda não sabe o que é payout? Estou começando agora. Payout é a porcentagem que a corretora te paga aqui, ó. Tá vendo aqui, 85% aqui, ó. Viu lá, meu garoto? 85%, 87% é a porcentagem que ela te paga. Beleza? Tipo aqui, ó. Se você entrar, no caso, eu vou entrar com 20 reais, vamos supor, aqui. Se eu ganhar, eu ganhei 17 reais. Mais 85% do que eu entrei ali, tá? Vamos supor, se é 100 reais, vai ser 85 reais. Beleza? Esse ali é o payout. Quem que era que pediu ali da... A operacional? Caramba. Espera lá, deixa eu só dar uma olhadinha nos par. 44. Rapaziada, que parzinho parado. Ó, nós tinha uma taxa ali. Se eu subisse buscar ali, eu ia pegar uma avena. Mas a velhinha tá com preguiça. A velhinha tá com preguiça. Se não tá querendo ir, não. Tá, beleza. O operacional aqui, ó. Você coloca em time gráfico aqui de 5 minutos, tá? Beleza? Ó, time gráfico 5 minutos. Aí é preciso estar em binárias, tá? Coloca ali em binárias pra você entrar nesse... Ó, pega o Spark e tiver o ganho mais um. Tá vendo lá? Pra gente poder mudar o time de operação aqui, ó. Tipo, pra 1 minuto, time de expiração da vela. Ó, ó. Pra 1 minuto, 2 minutos, 3 e 4 minutos, tá? Esse é o time de expiração que a gente vai pegar pra finalizar a nossa entrada ali, tá? Beleza? Eu acho que foi o Sem Piada, né? Que pediu lá. E daí você coloca as médias móveis lá, se você preferir colocar as médias, né? Média verde aqui é 20 períodos, tá? Média verde 20 períodos. Média amarela 100 períodos. E média roxa 200 períodos, beleza? E a gente pega a retração aqui pra mesma vela. Eu faço a análise do gráfico aqui em 5 minutos, né? E pego a retração pra mesma vela, beleza? É preciso que as velas aqui, se eu olhar pro passado aqui, estejam deixando pavio, né? Estejam umas velas orgânicas, tipo não vela muito gigantona, nem vela com corpinho muito pequenininho. Sabe? Quando tá tudo aquelas velas em corpinho muito pequenininho. Um gráfico que nem tá no momento aqui é meio complicadinho só porque ele tá meio parado de movimentação, né? Mas dá de operar de boa, beleza? Aí qualquer coisa você dá um grito aí, meu garoto. Ô, valeu pelo like, Luiz Otávio. Valeu, meu garoto. Senhor Macena. E o canal? E o canal, Macena? Não, não, não. Fala pra nós aí. E o canal lá? Como é que tá, Macena? Fala pra nós lá, meu irmão. Ah? Como é que é o nome do canal mesmo lá, que eu esqueci? Opa, cheguei daquele like. Valeu pelo like, Adriano. Muito obrigado. Você é brabo, meu piá. Muito obrigado, meu garoto. É, Leonardo Rocha. Boa noite. É, Macena. É, Macena. Ah, é verdade. É vovô Macena Trader, né? É verdade. Tá famoso, tá famoso. Macenão tá famoso. Macenão, a hora que quiser entrar aí na live junto com nós, Macenão. Mais do que convidado, meu garoto. Você é massa, meu pião. Você é brabo mesmo. Ali, rapaziada. Ó, logo vai ter mais um canalzinho de operação aí pra gente aí, rapaziada. Né, Macena? Fala pra nós aí, meu garoto. Já começou a graça. Não, mas não... Oxe, você sabe como é que funcionam as coisas, né, meu irmão? Tem que divulgar, né? Né, Leonardo? Tem que divulgar, né? Vovô Macena Trader. Rapaz, que top, cara. Essa foi massa. Eu não lembro quem foi que falou lá, mas foi legal. Foi legal, gostei. Top demais. As entradas é quando toca em alguma... Não, não é essa aí, não. Você é piada. Não, não, não. As entradas, eu uso ela como confluência, entendeu? Eu uso ela como confluência pra fortalecer alguma região. A classificação das médias aqui, eu uso ela assim. A média amarela, pra mim, é em primeiro lugar, mais respeitada. Em segunda, a média de 20. Em terceiro, a média de 200. Mas, tipo, não quer dizer que a média de 100 tá aqui. Vamos supor, ela tá aqui. A vela vai subir, vou pegar nela. Não, não quer dizer nada. Vai depender da análise da região, a confluência que tiver na região. Então, vamos supor, eu analisei aqui na média de 20 aqui. Eu vou pegar... Ó, eu pegaria uma entrada, vamos supor, aqui. Tem uma região da armadilha e tal aqui. Eu pegaria uma entrada aqui. Mas, beleza, tem a média de 20 colada. Então, eu vou colocar na média de 20. Por que que eu vou colocar na média de 20? Mais confluência, entendeu? Você tá somando uma confluência a mais pra sua análise gráfica ali. Entendeu, meu garoto? Aí, vamos supor, você analisa lá uma LTB, taxa de win. A gente vai analisando tudo isso aí. Uma região de retração. Tudo isso aí, meu garoto. Beleza? Mas, conforme o tempo, você vai pegando as mães ali. É bem simples. Já começou a graça. Boa noite, mundo da lua. Como é que você tá, meu piazinho? Olha lá, vai ser bom. Ó, o Macena é moderador, rapaziada. O Macenão é bravo, rapaziada. Muito massa mesmo. Boa noite, Alexander Ferreira. Como é que você tá, meu piazinho? Só de boa? Boa noite, Marcelo de Assunção. Tudo de boa, meu garoto? Tudo na paz? Tudo cegadinho? Tudo na paz de Deus, meu piazinho? 49, quase que dava tempo, né? É, não é fácil, rapaziadinha. Mercado hoje de manhã estava... Estava um pouco. Pra mim foi um pouco difícil. Tipo, eu tomei umas estouradas de vela, mas estava respeitando, cara. Estava legal até. Não estava tão ruim, né? Ele estava com muita volatilidade em alguns parzinhos ali, dando umas velinhas ali de estouro muito foda, tipo assim, buscando a próxima região, né? Opa, fechou, fechou, doutora Jéssica. Qualquer coisa, me dá um toque ali, tá? Tá. Isso, isso, e a gente não pega entrada para o final de vela, tá? Sem piada. Eu raramente vou pegar uma entrada para o final da vela, tá? Sempre para um, dois, três ou quatro minutos, tá? Beleza? De boa, Alexan? Estou sossegado, né, meu garoto? Muito bom, graças a Deus, né? Como foi o dia? Mais ou menos, meu garoto, de boa. Você diz nas operações? Foi de boa, de boa, sossegado. Aí, ó. Aí, top, Luiz Otávio. Não, não. Para algumas pessoas aí, foi muito bom o dia hoje. Para mim, no meu caso, já não foi tanto ali, porque eu acabei tomando uns laizinhos, uns estouro de vela ali, que não estava previsto. Eu tomei um delay caro do céu. Nossa senhora, hoje o delay estava monstro para o meu lado, cara. Mas, cara, graças a Deus, de boa, sossegado, rapaziada, né? Sem problema. Eu operei só junto com vocês nessa conta aqui, na live lá, só junto com vocês. Ó, a última entrada que eu fiz nela aqui foi, ó, 11h34. Aí, depois, só fiz esse outro aqui, a hora que eu vim aqui para conferir a live, tudo certinho, eu vi que tinha um ponto bom ali. A gente não perde tempo, né? Sendo aço. É isso aí, né, rapaziada? Mas é isso aí, rapaziada. É o que a gente sempre frisa, né, cara, sempre toca no assunto, que a pessoa tem que estar ciente, galera, que nem sempre vai sair positivo. Entendeu, galera? O trader que falar que ele vai estar positivo 100% todos os meses, pode acontecer de um mês o cara sair positivo todos os dias, pode, pode acontecer, com certeza, mas agora o cara garantir que vai sair sempre positivo todos os dias, todos os dias, cara, é muito difícil, rapaziada. Oxi, é muito difícil. Como assim, mundo da lua? Quantos ruim hoje à noite? Como assim? O ruim que a gente vai fazer ou o que eu fiz hoje à noite, você diz? Eu fiz só um, só fiz isso aqui, só. Olha lá, eu peguei aqui, rapaziada, tá vendo lá? Olha lá. Peguei aqui, ele clicou aqui, eu já mandei a velhinha subir, mais simples, uma entrada simples, né? Mas vai depender da movimentação do gráfico aqui, ô, mundo da lua. Ó, se ela esticar, rompendo essa média de 200, buscar a média de 20 lá, ó, é pau esse, meu irmão. Rompeu aqui, ó, rapaziada, tocou na taxa 106.828, a gente faz uma venda, né, galera? A hora do JPY me salvou. Cara, eu vou falar pra você que o que me trollou hoje, ô, Macena, foi o GBP-JPY, cara. GBP-JPY, dois loss nele, os dois loss eu protegi, né, cara? Eu perdi R$2,00 e pouquinho, mas os dois eu tive que proteger a taxa, cara, ele rompeu, buscar a próxima região, cara. Os dois, tinha a região forte, a rapaziada que tava junto, viu, com 3, 4 confluências, e ele vai respeitando, respeitando, de repente ele, pô, rompia, buscar a próxima região, eu tinha que pegar uma, tinha que pegar uma, uma, um combatezinho lá, entendeu? Mas, cara, eu fiquei de cara com aquele GBP-JPY, por aquelas horas lá, cara, eu falei, caramba, que parzinho, nossa, cara. Mas, tava massa, não, o mercado hoje, eu não achei, assim, ruim, ruim, né, cara? Mas, mas, eu tomei uns loss ali, mas faz parte, rapaziada. Salve, Giovanni Pereira! Como é que você tá? Como é que é? Giovanni Pereira de Oliveira 700, Giovanni! Daí, meu garoto, como é que você tá, meu piazinho? O senhor Giovanni é conhecido aqui, rapaziada, conhecendo. Muito obrigado pela presença, Giovanni, você é brabo, meu pia. Vou deixar o like, rapaziadinha, 61 likes. Gabriel Lopes, boa noite, mestre. Ô, Deus te abençoe, eu, Gabriel, Deus te abençoe, meu garoto, tamo junto. Você é brabo, meu pia. Pra mim também, isso aí. Hoje é noite e vai ter... Ah, quantos ruim vai ter? Não, não sei, pia. Ah, não, não tem pra parar. Ah, tá, tá, entendi o que você falou, mundo da lua, entendi. Você quer saber se eu tenho uma, uma meta de ruim ali, né, na live aqui, né? Não, não tem, não. Ah, enquanto o mercado tiver banho, enquanto a gente estiver operando, nós estamos entrando. É porque eu digo assim. Porque tem gente que entra no começo da live, tem gente que entra no meio da live, tem gente que entra no final da live. Aí não tem como eu colocar uma meta de ruim ali. Ah, cinco unhas eu vou parar. É, fica meio difícil. Entendeu? Aí o que que acontece? Eu ponho um stop loss. Ah, se eu chegar a tomar três loss a fio na live, assim, sem proteção, tipo, três loss a fio mesmo ali, eu já, pô, anula, para a live um pouco. Vai, vai descansar, se tá muito tarde, deixa pra outro dia, né, rapaziada? É isso aí, Rodolfo. Tamo junto, meu garoto. Seja bem-vindo, meu pezinho. Entendeu? Mas, tipo assim, quantos ruim vai dar, a gente vai operando pra ver. Vai depender do mercado. Boa noite, super vendas. Como é que você tá, meu pezinho? Só de boa? Seja bem-vindo, meu garoto. Doutora Jéssica. Doutora Jéssica é mestre, rapaziada. Ó, quem não conhece o canal dela, vai lá, rapaziada. Que um pouquinho ela já, se ela estiver por aí, ela já joga o link pra vocês aí, ó. Vambora. Vambora, vamos lá, vamos fortalecer. Acompanha ela, compartilha o canal. É, Valtimei, ela tá junto com nós aqui operando. Logo, logo já entro junto com ela lá também, rapaziada. É que... A noite, tipo, eu tava parando meio tarde, rapaziada, pra trabalhar. Deve ficar um pouco complicado. Mas que nem ontem, eu consegui fazer live. Hoje é feriado, já consegui também, né? Quem sabe, se sábado ela for fazer uma live aí, no até sesão, no sábado, eu consigo entrar junto com ela lá. Vambora, né, rapaziada? Vamos que vamos, né? Não entende, Mundo da Lua. Excluiu o Telegram? Tomei dois, também rompeu. Ah! É, ou rompeu confluência forte, né, Macena? Cara, uma entrada lá, Macena. Eu tinha pegado, eu tinha visto, cara. Quatro confluência, cara. Quatro confluência tinha, cara. E rompeu lá. Cara, bonito. Rompeu. Nossa, cara. Mas é que nem eu falei. Fazer o quê, né, cara? É assim mesmo. A volatilidade que tava, as velas naquela... Opa! Aqui, ó, rapaziada. Aí, ó. As taxinhas vai aparecendo. É... A volatilidade que tava no momento ali, Macena. Tava pesada. Nossa, aquele bagulho tava muito louco. Pareceu um negócio inusitado. Não, acho. Nossa, 222 reais, super venda. Mano do céu. Rapaz, mas deu win ou não? O que que aconteceu, meu garoto? Fala pra nós aí. Mano. Caramba. Win, win, euro, jpy, y, vã. Aonde você pegou? Euro, euro, jpy, y, vã. Ah, tá aqui. Mas você pegou lá em cima ou aqui embaixo, meu garoto? Fala pra nós lá. Ó, TC tá mais parado... É, tá mais parado do que água de poço, meu garoto. Tem café ou não? Deixa eu ver um pouquinho. Esquenta lá pra mim. É... Tá mais parado que água de poço, ô... Ô, Macena. Caro, falar pra você. Olha, as velas não movimentam, cara. Mas daqui a pouquinho, eu acho que ele já... Já começa a melhorar um pouquinho, já. 68 likes, rapaziada. Vamos deixar um likezão maroto? Conta lá pra nós, Ivan. Ivan. Sim, eu fiz 2x1 ontem na live, ô Daniel. Aí eu tinha feito 2 win fora da live e ficou 4x1. Mas na live eu fiz 2x1. Beleza? Sou mecânico, sim, ô Mundo da Lua. Sou mecânico de moto, sim. Rio Silva. Boa noite, Rio. Como é que você tá, meu garotinho? Só de boa? Boa noite, Joana Dark. Tudo cegadinho, Joana? Tudo na paz? Ó, rapaziada. Vamos, estamos aguardando aqui, ó. Tô conversando aqui, mas a gente tá analisando, tá? Esquenta a cabeça, não. Vamos que vamos. Ó, os outros parzinhos tá tudo meio morto. Por isso que a gente tá esperando esse aqui. Se ele subir e buscar essa média de senha, a gente já vai pegar uma venda, tá? Ó, tá vendo lá? Ó, a região muito forte aqui nessa média de senha ali, ó. Mas ela precisa tocar lá. Ficou tremendo o dia todo. Mas imagina, homem. Nossa Senhora. É uma coisa, tipo, que não tava previsto, entendeu? É uma coisa que foi, tipo, sem querer. Um infarto ainda. Meu Deus do céu. É uma cena. Conta pra você uma vez uma também que aconteceu com ele. Nós tava no Meet ainda, eu acho. Aconteceu uma com ele também que ele quase morreu, pia. Nossa Senhora, né, Maceno? Que é esse tarde, Macena? Ah, é o vovô Macena Trader. Você não conhece não, Mundo da Lua? Que beleza que deu um win, pelo menos, Mundo da Lua. Nossa, que bom, meu garoto. Que beleza, né, meu piá? Cara, dá medo. Não, já aconteceu comigo, já. Ô, rapaziada, nossa Senhora. Já aconteceu comigo de pôr o número errado lá. Já aconteceu comigo de pegar na metade da vela sem querer. Rapaz, uma vez eu tava na live aqui, né, rapaziada? Essa é a galera mais das antigas aí. Lembra, eu fui puxar o mouse e acabei pegando duas taxas no meio da vela. E, por sorte, ainda me deu um win, cara. Fluxo na anterior? É Eurojato Pips? Ah, entendi. Aqui, se o cara analisar aqui essa pernada de baixo que ela fez aqui, ó. Isso aqui foi uma velinha de descanso aqui, rapaziada. Tá vendo aqui, ó? Só nessa velinha de descanso aqui, ó. Tá vendo? Só nessa velinha de descanso ela vem aqui, ela respeitou essa região. Ela fez essa vela aqui de descanso e rompeu nessa vela. Só essa daqui, 50% aqui, já indicava a queda, já, entendeu? Se ela tocasse na 50% que nem tocou mesmo, a gente já poderia pegar um continuidade do fluxo. Por causa dessa vela aqui, ó. Tá vendo essa vela aqui, ó? Essa aqui é uma vela de descanso, chamada vela de descanso. Ela fez essa vela de descanso aqui. Você esperaria essa confirmação aqui, nessa próxima aqui, espera buscar uns 50%. Tem gente que já pega da abertura, mas é no M1, né? No M1 já pegaria um put já da abertura, já. Mas vamos supor, espera buscar uns 50% aqui, ó. E pau no gato, entendeu? Mas não é muito operacional que eu tô seguindo agora, entendeu? Já operei bastante dessa forma aí. Mas o meu operacional é... É um pouquinho diferente, né, cara? Mas são muitas formas pro cara trabalhar, entendeu, rapaziada? Não, o Macena não tá fazendo ele na live, não. Ele participa junto comigo aqui, de vez em quando, lá com o Flávio GBA, com o Sr. Flávio. O Macena tá por tudo. O Macena, todo mundo conhece o Macena, né, Macena? Mas o bichinho roda por tudo, homem. Mas logo, logo ele vai estar na ativa também. Vai, oxe, se não vai. Mas quero ver se não vai, né, Macena? Macena opera pra caramba, rapaziada. Oxe, Macena é profissional, galera. Ó, espera deixar o pavio aqui, rapaziada. Tem que deixar o pavio. É obrigatório essa vela retrair e deixar o pavio. Entendeu? Então, na hora que ela retrair e deixar o pavio, a gente já pode pegar na média de 100 aqui, tá? Sofrendo pressão externa. Esse Macena é foda. 75 likes, rapaziada. Vou deixar, ó, vamos aguardar aqui, rapaziada, essa entrada ali. A gente já vê o que a gente pode estar fazendo ali. Beleza? E é isso daí, né, galera? O Macenão logo vai ter o canalzinho dele lá, rapaziada. Né, Macena? E a gente vai estar junto, rapaziada. Vamos pegar aqui, galera, na 38.2 da FIBA aqui, ó. Dá tempo ainda. Pra 3 ou pra 4 aqui, ó. Vou pegar pra 3 mesmo. Peguei, rapaziada. Peguei pra 3 aqui. Uma retração pra 3 minutos aqui na... Da Euro GBP. Euro GBP, bem na média de 20. 0,67, 316. Vamos deixar ela correr aí. E vamos ver o que que acontece. Segura. Tomara que a gente não pegou pra pouco tempo, né, rapaziada? Creio eu que não. Essa velhinha é bastante parada, né? Mas creio eu que não. Acho que vai dar tempo sim. Vamos ver. Basta ela respeitar, né? Vamos ver. Essa outra aqui, galera, mesmo se ela subir, galera, não vai ter como a gente pegar, tá? Vou até tirar a taxa daqui, ó. Porque ela tá sem pavio pra baixo, galera. Preciso deixar um pavio ao contrário. Ela faz um pouco, né? Segura, velhinha. Segura. Ela tá dando chance pra quem não pegou pegar ainda, rapaziada. Vamos lá, velhinha. Vamos, vamos, vamos. Suba. Já tá na hora de subir, né, rapaziada? Já tá na hora de subir, velhinha. É, mas uma cena logo vai fazer o canalzinho dele lá, rapaziada. Logo, uma cena vai fazer o canalzinho dele lá. Né, uma cena? É verdade ou não? O que que você me diz, meu garoto? Suba,aru. Quem pegou, manda subir, rapaziada. Vamos fazer uma pressão aí, ó. Vamos fazer uma pressão pra essa velhinha subir, rapaziada. Suba. Suba ou mantenha onde tá ali. Mas não pode cair. Eu peguei pra três minutos. Creio que não seja pouco tempo, não. Quem pegou pra menos, já pagou, né, rapaziada? Ó, falta doze segundos. Segura. Oxê, mas tá te bobeando, velhinha. Foi que nem o Luiz Vaz fala lá. Tá de bobeira, tá te bobeando. Mas, mas, oxê. É isso aí, rapaziada. Bora pra cima, Ederson, né, doutora Jéssica? Isso aí. É, é isso aí, rapaziada. É, já começou os delays, ó. Quais configurações das médias? Já vou pôr ali na banda de rolagem, ali no visor ali, ó, Argel. Mas é... A média verde aqui é 20 períodos, tá? A média amarela é 100 períodos. E a média roxa, 200 períodos. EMA, beleza? Putz, esqueci de falar o par, Rosane. Putz, caramba, meu. Era o GBP, ou foi mal. Nossa senhora. Aquela foi rápida. A gente tava trocando uma ideia. Eu olhei aqui pra trás, né? Olhei, tracei a Fibo aqui rapidinho, só pra ver se tinha mais uma confluenciazinha a mais. Porque existe uma confluenciazinha, né, rapaziada? E acabei pegando, mas foi mal lá, Rosane. Na próxima eu vou falar lá. Subaru, né, Rian? Pagou, né? Pagou. Quem mais pegou, rapaziada? Quem conseguiu pegar o win ali? Peguei pra 4? Pagou pra 4 ou não? Pagou pra 4 ou... Ivan? Eu não cheguei pra ver ali se pagou pra 4 minutos. Olha lá, o win. O Marcelo pegou win. Genildes Oliveira pegou win. Carol, aluna, pegou win. Ah, deu loss pra 4. Putz, cara. É no final. Ela rompeu, rapaziada. Olha lá, viu? Tá vendo? Ou seja, a escolha do time foi correta, né? O Ronan Matias pegou win. Francisco Poderoso pegou win. Ô, valeu, Luiz Otávio. Valeu, meu amigo. Será que vai correr o Sanduba na rua? Opa, aí, ó. Show de bola, meu garoto. Muito bom. Vai com Deus lá, meu Piazinho. Muito obrigado pela presença. Você é brabo, meu Pia. Você é brabo, meu garoto. Muito obrigado. Vai com Deus lá, meu garoto. Ó, Fernandes pegou win. Henrique pegou... Três taxas pegou... Eu não entendi. Peguei três taxas, pagou... Ah, pagou duas e uma você tomou loss. Ah, entendi, entendi. Mas você acabou tomando um delayzinho, alguma coisa assim, ou Henrique, ou não? O que, ô... Como é que é mundo da lua? E é Pia? Ó, o Emerson pegou win. Ah! Explicar o que é Pia? Não, é o modo de falar. É o jeito que a gente chama mais aqui pro lado do Paraná, né? Pia. Boa noite, Antônio Fernandes. Como é que você tá? Hum, tomou delay, Henrique. Putz, que foda, né, cara? Cara, é... É o modo de falar, ô, mundo da lua. É o modo de falar. A gente chama as pessoas. A gente chama por Puiá. Tem lugar que é moleque. Depende, né? Aqui no Paraná a gente fala mais Pia, né? Ah, entendi, Shark. Uma deu... Duas deu win. E uma deu loss. Ah, entendi. Pegou errado, mas deu win. João, mas como assim errado? Explica pra nós qual que foi esse errado aí. Explica pra nós, meu garoto. Qual que foi errado? Você pegou pro lado errado? Ou o que que aconteceu, meu Pia? Explica pra nós lá. Acontece, de vez em quando a gente pega um... Opa, olha lá, rapaziada. Dá de pegar ali, ó. Vamos ver se a gente já pode pegar aqui nessa média de 100 aqui, né? É, já daria de pegar aqui na média de 100 já, rapaziada. Na média de 100, ó. Tem tempo ainda. Tem um minuto e pouquinho. Só subir lá, ó. Olha lá, rapaziada. Euro JPY, taxa 106,793. Aonde era pra vir essa vela anterior que a gente não ia pegar? Agora essa outra a gente pega. Por que que a gente pega essa outra aqui? Ela já deixou um pavio ao contrário. A movimentação da vela tá de acordo. A região é boa, não é ruim. Ela tem uma região muito boa. Então, a gente aguarda ela chegar lá na região nossa lá. Beleza? Solamente isso, rapaziadinha. Solamente. Qual parque era? Ah, o Euro JPY, né? Olha lá, o Jameson, né? É isso? Jameson Oliveira pegou o win. A IPA é Zé? Aí, ó. Cada lugar tem um jeito das pessoas chamarem, né? Legal. Olha o louco, eu não sabia. Zé? Aqui no Paraná é piar. Rapaziada, eles chamam piar, né? Euro JPY, Gabriel. Esse aqui, vamos aguardar. Lá na média de 100 lá, ó. Mas tem que ser pra 9, tá? Tem que ser pra 9. Eu não vou pegar ali pro final de vela. Eu pegaria pra 9 que eu pego. Olha lá. Opa, se tocar já vão pegar. Vai, vai, vai. 15 segundos. Dá tempo ainda, velhinha. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, se ela der uma esticadinha lá na taxa 106,793, a gente vai vender, tá? Ai, caramba. Não vai dar tempo, rapaziada. Vai dar tempo. Cascavel no Paraná, Carol? Você é do Paraná também ou não? Cascavel no Paraná, ó. Perto de Curitiba. Não é muito perto, mas é perto, né? Ah, e no sul é guri? Pra cá também falam guri bastante também, ó, Matheus. Pra cá também falam. Mas piar é de praxe. Pode ser. Pode ser. Pode ser disso que é bom. Lá pela uma hora da madrugada, tudo. Mas o difícil é nós fazer, né? Mas quem sabe uma hora, né? Pode fazer, sim. Ah, entendi. Nossa senhora. E deu win ainda, João. Caramba. 3x0, Giuseppe, né? Que fala, Giuseppe Mike. Top, muito bom. Oxe, qual gerenciamento você tá? Isso, isso, isso. Se você tá meio assim com o mercado ali, ó, para. Para, véi. Mesmo que não bateu a meta, para, tá? Mas se você tiver ainda de acordo com o mercado aí, pode buscar mais um win. Se for no 4x2, tem o gerenciamento, né? Não sei qual gerenciamento você segue. Beleza, meu garoto? Mas qualquer coisa, dá um grito aí. 86 likes, rapaziada. Sou de Cascavel no Paraná, Douglas. Cascavel. Euro SD tá lateralizando. É, vamos esperar um pouquinho. Por enquanto, ainda não faço nada nele, não. Tá, rapaziada? Eu não faço nada aqui. Mesmo se ele tocar na MED20, eu ainda não faço nada. Eu vou esperar ele sair dessa região ali. Ele tem que correr para algum lado. Esse parzinho ali. Se tocar na MED100, ainda dá de pegar, rapaziada. Vamos lá? Ó, aqui é o seguinte, galera. Eu já vou falar o seguinte aqui, ó. Ó, média de 100. Primeira taxa aqui. 106.792. Deixa eu ver essa taxa do win. 800. Ó, a gente pode pegar na taxa do win aqui também. Ou que é mais seguro lá na MED20, tá, rapaziada? Eu marquei aqui na primeira taxa aqui. Porque, cara, é muito difícil ela passar daqui. Principalmente pela movimentação da vela aqui, tá? Então, a gente acredita numa retração ali na taxa 106.793 no euro JPY, tá? Se ele tocar ali para 13 ali, a gente manda ele descer. É que nem eu falei. Quem é mais seguro, ó, pode pegar na taxa do win aqui em cima no 800. Vamos indo, galera. Tem vários lugares. Mas a primeira taxa nossa é aqui, ó. A região da armadilha é muito boa. Estamos aguardando ela ali. Vamos ver se tem mais alguma confluênciazinha. Olha aí, ó. 61.8 da FIBO, rapaziada. Acabou de aparecer mais uma região boa. Entendeu, galera? Mais uma confluência, quer dizer. Mais uma confluência boa. Ou seja, é assim, rapaziada. Tem que ir com calma, entendeu? Vai com calma, vai analisando, né? E vai aparecendo as oportunidades do gráfico. O gráfico tá meio parado. Não adianta a gente querer se acelerar, né, rapaziada? Tem que ir com calma, né? E lá, 61.8 da FIBO aqui, ó. Aí desce a lenha. É ali mesmo. Tocou ali, rapaziada. Pau no gato. Venda. Pra 14. Tem que comentar pra 14 agora, né? No mais, a gente segura. Beleza? Ó, o Rona pegou o infarto. Ó, a Luna pegou o win. Boa, boa. Araruna, Paraná, top, Carol. Muito bom. Aí, que show. Qual, qual que vocês pegaram, rapaziada? Qual, 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 qual? Tão falando peguei ele, mas qual parte vocês pegaram? Boa noite, Rogério Oliveira. Como é que você tá, meu piazinho? Tudo cegado? Tudo na Santa Paz, meu piá? Win Fernandes. Mas onde você pegou? Fala pra nós onde você pegou, meu garoto. Essa, essa agora você tá falando ou não? Ela não subiu até na nossa taxa, nem se aproximou. Essa outra aqui a gente pegaria. Ou foi nessa outra que você pegou? Essa outra sim, essa outra a gente pegaria. Mas eu vi que ela não chegou no nosso tempo ali. Pode ser que você pegou depois, né, pro final da vela, então. Aí sim, muito bom. Não, não é mesmo operacional, não, Mundo da Lua. É diferente. Aí é piá, é moleque, Márcio. Aí, ó, você é de Ponta Grossa, mas mora no Maranhão. Top, muito bom, é? Que show. Aí é moleque, né? Aí, ó, que legal. Aqui é mais, é piá mesmo. O cara chama de piá. A gente é que costuma, né, rapaziada? É parecido, sim, sim, sim. É parecido, mas não é, não é, tipo assim, o mesmo operacional. Mas é bem parecido, sim, com certeza. E ela manja, rapaziada. É bruta mesmo. É que nem eu falei, quem não conhece o canal da doutora Jéssica, passa no canal dela, galera, se inscreve. Deixa aquele likezão maroto lá, ó, e acompanha, rapaziada. Acompanha lá, faz live a semana inteira também, de manhã, de noite, diretão. Você fez live hoje à noite, doutora Jéssica, ou não? Audi Cádio, você pegou compra? Onde? Ah, você, ah, tá, de não ter pegado você. Você diz aqui. Entendi. Cara, no meu operacional, sim, Henrique. Sim, no meu operacional, eu não utilizo muito pegar o final de vela, não. Mas é que nem eu digo, cada um opera de uma forma, tá, rapaziada? Não adianta eu generalizar, falar, ah, não, pega o final de vela, que é trollagem. Não, cara, cada um analisa o seu jeito de operar o seu operacional, entendeu? Boa noite, Marcos Luiz Boda Pérez. Como é que você tá, meu garoto? Só de boa, meu piazinho? Tudo cegado? Muito obrigado pela presença, meu piazinho. Você é brabo? Marcos Luiz Boda Pérez, rapaziada. O pia é brabo. Senhor Marcos Luiz Boda Pérez é brabo, rapaziada. Olha lá, o Euro JPY aqui tá valendo a taxa, tá? Eu vou até colocar outra taxa pra baixo aqui pra disparar, pra gente não perder, tá, rapaziada? Mas, olha lá, 106.791, tá? Tocou ali, rapaziada. É venda, tá? Pode acertar o time pra 18 lá, ó. 8h18, se demorar um pouco pra chegar, 8h19. Boa noite, Ademar. Como é que você tá, Ademar? Tudo cegadinho? Tudo na Santa Paz, Ademar Souza? Tudo na Santa Paz, meu garoto? Conheço mais ou menos lá, sim, o Alexander, mas eu não vou muito lá, não. Então, raramente, muito difícil. Mas eu conheço, assim, de passagem só, né? Ah, você mora em Londrina? Londrina, Paraná? Top, muito bom. Ai, que massa, rapaziada. Legal, né? É, eu também atualizo. Meu operacional não envolve muito final de vela, não. Não opera muito final de vela, não. Mas é que, como eu falei, cara, cada operacional, a pessoa se especializa de uma forma, né, cara? Entendeu? Pode ser que tenha um operacional aí que final de vela é top. Cara, tá pagando tudo aqui, né, rapaziada? O que mais que tem ali pra gente? Ô, caramba, sumiu meu mouse aqui, pera lá. Tá pagando tudo aqui nesse fundo aqui, ó. Vamos ver se ela tocar aqui de novo aqui pra 19 aqui. A gente poderia pegar uma compra aqui, ó. Na 1.00192 euro SD. Já que ele tá tocando ali, retraindo, né, rapaziada? A gente pode tá pensando numa retração ali. Tudo bem, graças a Deus, né, Marcos? Que bom, meu garoto, muito bom. Indicador, qual indicador, Robson? Qual indicador você diz? Eu uso as médias, né, médias móveis aqui, ó, tá vendo? A média de 20 período, a verde, né? A amarela é 100 período e a roxa é 200 período. Ela serve como confluência de análise pra mim, tá? Beleza? Mas qualquer coisa dá um grito aí, a gente... A gente vê o quê. Mais tempo falar dela ali, né? Deixa eu só ver aqui, ó. Bem paradinho o mercado, né, rapaziada? Às horas, ele é assim mesmo, né? Mas amanhã vai ter live de novo, tá, rapaziada? Amanhã a gente tá aí novamente. Amanhã é sextou. Amanhã é bruto. Tá funcionando o Telegram? Tá, né? E aí, primo, como é que você tá? Tranquilo, Ademar. Muito bom, meu garoto. Muito bom, que maravilha. Bora deixar o like, rapaziada. Bora deixar o like. Como é que você tá, primo? Só de boa? Tudo cegadinho? Manda um pix? Rapaz, tá difícil, meu garoto. Boa, tamo junto, Ademar. Tamo junto. Você é bravo, meu pé. Muito obrigado pela presença, Ademar. Manda um pix? Esse primo já chega pedindo pix, já. Mas o primo é bravo, né, rapaziada? Mas... Como é que essas ideias, meu garotinho? Olha lá, rapaziada. Não tá querendo reverter, mas já, já ela reverte e busca uma taxa nossa ali. Esse erro JPY, ou seja, não tem pressa. A gente vai aguardar ele ali. A hora que ele for buscar uma taxa nossa ali, a gente já vai estar esperando, né, rapaziada? Esperandinho ali, ó. Sossegadinho, de boa. Sem estresse. Vem de boa. Vem de boa. Vem de boa na lagoa. Vamos lá, rapaziada. Vamos aguardar aqui essas velas finalizar aqui. Vamos ver se vai ter o... Se vai confirmar a região aqui, ó. Se essa vela finalizar aqui, que é muito provável que vai, né? Já faltam cinco segundos. A gente já pode pegar ela aqui embaixo, se ela descer aqui, ó. Tá vendo lá? Eu já jogo outra taxa pra cima só pra disparar aqui, ó. Quem é mais agressivo e quiser pegar direto na média de 20 aqui, ó. Muito provável que não passe nem, não. Aumenta o time pra 23 lá, ó. 8 e 23. Ela precisa deixar o pavio pra alta. Se ela deixar o pavio pra alta aí, a gente já pode estar pegando uma... Uma entrada aqui, ó. Vamos aguardar ver que jeito que ela vai descer ali, né? É o EUROSD, na taxa 1.00200. Quem é mais agressivo e quiser pegar direto na média de 20 aqui, ó. Já tem uma regiãozinha da armadilha aqui também. E é isso aí, rapaziada. Aqui, mesma forma, rapaziada. Eu vou manter a taxa lá. Se ela subir e buscar aqui, ó. Cruzamento das médicas, com meia 1.8 da FIBO aqui, ó. A gente já pega uma venda no EURJPIS, na taxa 106, 791. Aliás, uma venda, tá, rapaziada? Aliás, uma vendinha marota. Aguenta um pouco lá, galera. Já vou olhar o chat só um pouquinho. Deixa eu... Tô achando confluência aqui nessa... Nessa região. Esperar ela romper essa média de 20, rapaziada. Não pegaria nessa média de 20 aí, não. Eu pego lá em cima, na 068,333 lá. Pegar confluência com LTB lá, ó. Se ela tocar lá em cima, a gente pega pra baixo, tá? Vai ser nenhuma venda. Por quê? Porque tem uma região de armadilha como confluência. Muito provável que ela respeita essa média de 20 aqui. Pode respeitar, com certeza. Tem uma região de armadilha aqui. Mas como essa vela acabou muito em cima da região aqui, ó. Se a gente puxar aqui, ela acabou muito em cima. Eu pego mais lá em cima, tá, rapaziada? Não pego ali, não. Principalmente no OTC, né? Ah, depende, ô Felipe. Se você se especializar nisso daí, oxe. Pode funcionar, com certeza. Eu fiz mentoria de vela-vela também. Vela-vela avançada, né? Psicologia de vela. Legal, muito bom. Como tá o OTC? Tá legal, ô Gabriel. Tá top, mas ele tá muito parado. Muito parado, pouquinho para aberto, né? Olha lá, tá vendo? Muito pouquinho para aberto, mas tá legal, tá top. Olha lá, rapaziada. Espera romper. Vamos pegar lá. Olha lá. Tocou na nossa taxa lá, ó. Tá vendo lá? Tocou lá, rapaziada. Pra 24, a gente vai mandar descer esse OTCAD, tá? Olha, ele tem que romper aqui e buscar a taxa 0.68, 333 ali. Beleza? Tocou ali, é venda, tá, rapaziada? No OTCAD. Opa, chegou numa taxa nossa aqui, galera. Deixa eu ver, deixa eu ver. Por que que não marquei nossa taxa aí? Aqui mesmo, dá de pegar, rapaziada. Vamos pegar para 24 aqui. Olha lá, rapaziada. Euro GBP na taxa. Ai, caramba, eu não vou conseguir falar a taxa, rapaziada. Deixa ele tocar de novo. Ai, caramba, eu não peguei. Ô, caramba. Fiquei esperando ele tocar de novo. Na 300, rapaziada. 300, 300. Fiquei esperando ele tocar de novo ali. Ô, burro, meu. Ai, Zé. Ai, Zé, para acabar mesmo. Vai, vai tocar, rapaziada. Vai tocar de novo. Se ele tocar de novo, eu vou pegar, hein? É uma compra no Euro GBP lá, ó. Na 300. 0,67, 300. Ai, faltam 7 segundos, 6 segundos. Caramba, não vai dar tempo, cara. Putz, cara. Ai, quase soltei o botão. Eu ia pegar o final de vela. Olha, eu não vou pegar o final de vela, não, rapaziada. Tem uma região aqui. Tem uma região de armadilha e tudo. Mas eu não vou pegar, não. Aqui teria que ser para 4. Quem pegou para 4, eu vou torcer para subir. Ela tocou a primeira vez. Eu ia pegar. Não peguei, rapaziada. Caramba, meu. Fiquei esperando ela tocar de novo. Ela não tocou. E essa daqui, quem conseguiu pegar, rapaziada? Dá o de Cade. Ele se aproximou bem da região lá. Olha lá onde ele chegou. Tá vendo lá? Na verdade, vocês sabem, né? Quem opera junto aí sabe. Que aqui ele já tocou numa armadilha, né? Tá vendo? Ele tocou numa região da armadilha. Por que que a gente jogou a taxa um pouco para cima lá? Que eu pegaria aqui. Por causa da confluência com a LTB também, tá? Um PIX de 100zão. Oxe, olha. PIX de 10 mil. Rapaz, os caras estão bravos, rapaziada. Nossa Senhora. Ô, tamo junto, Ilan. Muito obrigado, meu garoto. Você é bravo, meu pezinho. Você é bravo, meu garoto. Tem um negócio tocando aqui, rapaziada. Não sei o que fica fazendo barulho. Ó, rapaziada. Quem pegou aqui por aproximação ali, pagou ou não? Qual que era o outro par? Ah, o Eero GBP. O Eero GBP ficou brigando em cima da taxa lá, rapaziada. Ele ficou meio que brigando em cima da nossa taxa lá, né? Se a casa tivesse pegado, né? É, respeitou. Respeitou o final de vela. Não sei se para 4 ele pagou ali. Mas, por final de vela dele, respeitou, né, rapaziada? Audicad. Audicad, Audicad, Audicad. E por enquanto faz nada. Quero ver se eu já tenho Y aqui. Caramba, eu já tenho Y aqui já... Caiu fora da região, né, rapaziada? Então, vamos aguardar. Audicad nada. Euro USD também já disparou. Eero GBP. O único par aqui, rapaziada, por enquanto, que tem aqui, que a gente poderia pegar uma entrada aí, seria no Eero GBP aqui, ó. Eero GBP, ele tem uma regiãozinha aqui, ó. Duas taxas. Claro, ele não vai reverter, é muito difícil aqui. Mas se acaso o Eero GBP reverter e tocar na 067318, a gente já pega uma venda pra 28 lá, ó. 828, tá. Tocou ali, a gente já pegou uma venda. Quem é mais seguro, espera tocar na LTB 067324. Também é top. Beleza? Isso, conhecimento é vida, Marcos Luiz. Com certeza, rapaziada. Ó, rapaziada, quanto mais conhecimento, melhor, rapaziada. Entendeu, galera? Quanto mais conhecimento, melhor. Vamos aguardar a próxima vela aqui no Eero GBP, né, galera? Vamos aguardar a próxima velinha lá no Eero GBP. Pode ser que ela busque a nossa região lá. Esse parzinho maroto também, agora, como ele distanciou aqui, se ele tocasse na média de 20 aqui, a gente já poderia pegar uma compra pra 29, né? É difícil ele descer ali, né? Opa, tamo junto, Leonardo. Já bati a meta hoje, top. Muito bom, meu garoto. Show de bola. Você é brabo, meu pião. Muito obrigado pela presença. Tamo junto. Pegou o pior delay da tua vida, Daniel? Com você? Ah, o que que aconteceu, meu garoto? Hoje também, a galera que tava lá, viu? Uma que eu peguei lá. Mano do céu, que delay que eu peguei, rapaziada. Aquela até eu cheguei a travar. Eu travei, cara. Nossa, eu não acreditei que deu tanto delay daquele jeito, cara. Me deu win ainda, cara. Mas eu vou falar pra você, cara. Nossa senhora, cara. Que delay de carreta, de caminhão. Trabalhar não enriquece, mundo da lua? Depende, né, meu garoto? Depende, né? Os políticos trabalham e são tudo ricos. Pegou o Audicard? Vou ver o Audicard lá. Onde você pegou, meu garoto? Você tinha pegado nessa vela anterior aqui? Então, o Audicard aqui a gente pegaria. Eu pegaria ele aqui, onde a gente tinha colocado a taxa aqui em cima. Tá vendo? Eu pegaria. Pegaria lá, sim. Mas ele não tocou a tempo lá. Mas eu pegaria. Se ele tocasse, eu pegaria, sim. Eu pegaria. Eu pegaria. Entra na Contex. Até hoje eu não tomei delay, né? Ela lá não tem delay, né? Top demais, né, meu garoto? Show de bola. Pagou, Rodrigo? Deu win? Qual par? Qual par, Rodrigo? Qual par você pegou? É o conhecimento, rapaziada. Conhecimento é vida, rapaziada. É que nem a gente diz aqui em opções binárias aqui, ó. Confluência é vida, né, rapaziada? Ou seja, conhecimento também é vida. 17 a 2, Leonardo. Top. Muito bom. Show de bola. É foda, né, Mundalu? Isso aí. Nossa, quase três segundos depois. Caramba. Não, já aconteceu comigo também. Caramba, velho. Hoje, aquela taxa que deu um delay monstro, cara. Eu acho que ela demorou uns dois segundos pra entrar aquela taxa, cara. Porque eu cliquei e ela não apareceu, minha taxa ali. A vela movimentou daí que ela apareceu, a taxa. Caramba, velho. Do céu. Falar pro senhor. Aquela eu fiquei fodida, cara. Eu falei pra rapaziada. Nossa, eu não acredito no negócio desse, cara. Né, galera? É foda, cara. É foda, né? É complicado. Isso, isso aí, Mundalu. É, dá um lá. O payout do nada cai sim. Aham, tem, tem. Ah, cada corretora tem seu jeitinho ali, né, rapaziada? Não adianta não ter que a gente falar, né? Cada corretora ali tem seu jeitinho. Senta e um like, rapaziada. Ô, muito obrigado, galera. Nossa. Rapaz, que top, galera. Muito bom. Show de bola. Agradecido. Aí, ó, viu? Conhecimento é tudo. Seja em qualquer área de trabalho, com certeza. Né, o cara tem que ser perito no que faz, né, rapaziada? Gostaria de fazer dois trampos pra você. Um banner e uma thumb nova. E qual é que é? Neto Trader, né? É isso? Neto Trader? Vamos ver mais além, né, meu garoto? Win Euro SD? Aonde? Opa, cadê o Euro SD? Esse aqui. Aonde você pegou, Rodan? Fala pra nós, meu garoto. Você pegou lá em cima? Diga pra nós, meu piazinho. Euro GBP, rapaziada. Vamos esperar o Euro GBP aqui, ó. Se ele voltar na média de 20 aqui, a gente pode fazer uma venda, tá, rapaziada? Ou seja, região boa. Tem uma região muito top aqui. Que é mais cauteloso. E se achar que ele vai romper a média de 20 aqui e buscar a outra armadilha ali, pega na próxima taxa. 0.67318. Beleza? Mas eu pego aqui, ó. Tocou na média de 20 aqui e venda, rapaziada. Vou acertar pra 34 já, né? 8 e 34. Vamos aguardar. Vou deixar outra taxa pra baixo aqui só pra disparar, mas a nossa taxa é 0.67312, tá, rapaziada? É uma venda no Euro GBP. Então, nisso a gente vai... Vai de boa. De boa na caminhada. Ó, muito pouco pavio nesse Euro JPY, rapaziada. Muito pouco pavio, cara. Mas se ele subir e buscar pelo menos a taxa 106, 791 ali, a gente acredita. Se ele tivesse um pouquinho mais de pavio, a gente já pegaria aqui na média de 20 aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, ele topa nessa resistência que ele formou aqui, ó. Tá vendo? Ele vem buscar essa resistência que ele formou aqui e mais uma região da armadilha muito boa lá pra trás, dupla ainda. Ou seja, tem confluência pra gente acreditar numa retração ali. Beleza? Tem confluência pra gente acreditar numa retração ali na... Deixa eu só ver um negócio aqui que eu acho que agora já modificou a... A Fibo, né? Né, rapaziadinho? Essa tá ok, né? Beleza, galera? Vamos lá? Então, se ela subir aqui, ó. 38,2 da Fibo com confluência entre as médias aqui, ó. A gente vai pegar uma venda pra 34. É o Euro JPY. Vamos ver se ele vai lá. Ele tem que chegar aqui na taxa... 106, 766... Ô, caramba. Travou a língua ali. 106,778. Pode ser que ele não vá nessa vela aqui, mas... Vamos ver a outra onde vai ir, né? Ali é onde vai nascer. Pode ser que a outra busque a região. Aqui também, né, rapaziada? Não sei se chega nessa vela. A gente vai pegar lá na MED20, rapaziada. Lá na MED20 que é a confluência pra essa região aqui, hein? Pra 34 mesmo. Tem um minutinho, vela. Tem um minutinho. Se ela subir lá, a gente pega uma venda e se... Euro GBP, né? Beleza? Por onde a gente começa pra aprender a operar? Escola... Escola de Criativos? Pode ser junto com nós aí, meu garoto. Acompanha as lives. Ó, a doutora Jéssica tá fazendo uma mentoria agora. Essa é a hora num preço... Olha, cara. Um preço surreal. Vou falar pra você, rapaziada. Eu já falei pra doutora Jéssica. Olha, a minha mentoria, quando for sair, não vai ser naquele preço ali, não. Ou seja, ela tá... Cara... Tá doando a mentoria, rapaziada. Porque o preço que ela tá fazendo ali, um curso já custa mais do que isso, cara. Um curso custa mais do que isso, rapaziada. Entendeu, galera? Então, escola de Criativos. Seria uma ótima, meu piazinho. Chama ela aí no PV aí, ó. Doutora Jéssica Trader. Ela já joga o link aqui no... No chat aqui, ó. E chama ela ali, meu garoto. Olha, pia. É a melhor escolha que você faz ali, meu garoto. O Beck e Leonardo. Vamos ver. Olá, rapaziada. Vamos aguardar aqui o Euro GBP aqui, ó. Que a gente tem uma taxa lá em cima, tá? 0,67313, tá? Vamos aguardar, mas a gente vai ter que saber onde vai acabar essa vela aqui, ó. Dependendo onde acabar essa vela, a gente não pode pegar lá. Por isso que eu digo. Beleza? Então, vamos aguardar. É isso aí, rapaziada. Boa noite, Bruno Lima. Como é que você tá, meu piazinho? Valeu pelo like, meu garoto. É, 107 likes, rapaziada. Muito obrigado. Vocês são bravos. Essa armadilha que você fala aí, me formou. Formou armadilha no teu neurônio? É simples, meu garoto. A armadilha é muito simples, meu pia. Meu, eu poderia explicar uma armadilha aqui já, quer ver, ó. Ó, a gente vem aqui, coloca uma linhazinha aqui, ó. Ó, joga uma calzinha nela pra ela aparecer, pinta ela de branco. Tá vendo aqui que formou uma resistência aqui, ó. Essas velas vieram aqui, ó, respeitaram. Essa região aqui, tá vendo? Tá vendo, ó. Daqui pra cá, essas velas vieram aqui e não romperam mais, ó. Respeitou, respeitou, respeitou. Não respeitou? Formou uma resistência. O que que essa vela fez? Rompeu. Beleza, o preço trabalhou e levou a resistência lá pra cima, lá, tá vendo? Formou outra resistência lá. O preço desceu aqui e rompeu esse suporte. Por quê? Resistência rompida, vira suporte. Foi lá em cima, ele rompeu pra baixo. O que que aconteceu com essa vela aqui? Ela voltou a testar a resistência, tá vendo? Por que que eu não peguei ela ali? Eu pegaria ela na média de 20 por mais confluência, que nem eu sempre falo, entendeu, rapaziada? Ultimamente tá exigindo um pouquinho de confluência. Por isso que a gente busca região com mais confluência. Beleza? Mas a região da armadilha já seria ali. Ali onde ela tocou aqui, ela tocou numa armadilha, tá vendo? Ela tocou numa armadilha, ela respeitou a armadilha. Entendeu, rapaziada? Mas é isso aí. Não tocou na minha taxa que eu coloquei, não tem problema. Eu não esquento a cabeça, entendeu? Por quê? Vai ter outras oportunidades, rapaziada. O gráfico se movimenta a todo momento. Isso que você tem que entender. Não precisa a gente se apavorar pra pegar uma entrada, entendeu? É, mentoria de graça mesmo lá. Da doutora Jéssica, rapaziada. Muito barato, muito barato mesmo. Nossa, muito, 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 muito barato. Vamos chegar a 200 likes? Será que chega, Bruno? Se Deus quiser, chega, né, meu garoto? É, é, não que curso não presta, né, cara? Mas eu concordo com você que mentoria é pra mim. No meu ponto de vista, mentoria é o que vale. Mentoria, eu gosto de mentoria, rapaziada. Por quê? Você tá no ao vivo ali com o professor, rapaz. Não tem pras ideias, não. Você pode incomodar ali em tempo real, né, rapaziada? Entendeu? Oui, Giuseppe. Onde você pegou o i, meu garotinho? Fala pra nós. Sim. Pode ser, né, Leonardo? Essa é a tua visão, né, meu garoto? Mais ou menos isso aí, né, Leonardo? Mas não é tão simples assim que nem você diz, não. Não seria só isso aí, não. Ondas de hélite, sim, já estudei ondas de hélite, com certeza. Mas não é bem simples que nem você diz. Cada um tem operacional, meu garoto. Você não pode generalizar, entendeu? Tem operacional de um jeito, de outra pessoa já pode ser de outro jeito. Eu não concordo com isso aí, não. Oui, no euro, Rosane. Top, muito bom. Show de bola. Só um pouquinho, rapaziada. Mercadinho parado, né, galera? Porque eu nunca consegui receber. Eles só querem descontar, né? Ah, não entendi, mas tem, eu acho que, muito a ver também com o depósito que você faz, né? Por onde você fez depósito pelo cartão de crédito, engenheiro Rogério? Ou não? Eu acho que tem a ver com isso daí, sim. Porque eu saco pela Nubank, né? E é de boa, saco num dia, no outro dia tá na conta. Raramente cai no mesmo dia. Ah, entendi, ô Leonardo. Sim, sim, sim. Isso. Não, não, sim, mas por onde você falou ali, eu acho que não seria o ideal ainda, cara. Ele teria que primeiro pegar um conhecimento, assim, tudo, pra depois se aprofundar nisso daí. Porque essa parte que você falou ali já exige um pouco mais... A se aprofundar um pouco mais, entendeu? É um pouco complicado, né? Mas é isso aí, com certeza, com certeza. Mas é o mercado, é isso aí, rapaziada. Ele trabalha sobre suporte e resistência, com certeza. O meu operacional envolve suporte e resistência? Envolve, com certeza. Todo momento eu tô trabalhando suporte e resistência. É o simples do simples, entendeu? Mas envolve qualquer operacional, rapaziada. Por que que eu trabalho suporte e resistência? Se eu vou pegar essa vela aqui, ela vai bater aqui. O que que é aqui? Aqui era uma resistência que foi rompida e foi rompida pra dentro e volta. Ou seja, um falso rompimento. Nada mais eu tô trabalhando uma resistência. Eu tô pegando uma entrada numa resistência, numa simples resistência. Entendeu, rapaziada? É simples, é isso aí. Só que é que nem eu digo, o mercado é simples, mas ao mesmo tempo ele é complicado. Cabe a você descomplicar ele, entendeu, rapaziada? A você começar a analisar ele pela forma mais simples possível. Entendeu? Porque de complicado já tá cheio, né, rapaziada? Então, a gente tem que analisar ele da forma mais simples possível pra servir na cabeça da gente. Entendeu? Euro JPY e Euro GBP win. Top, Maria. Muito bom. Ô, valeu pelo like, Evandro. Valeu, meu garoto. Muito obrigado. Você é brabo. Muito obrigado, meu Pia. Você é brabo. Olha lá, rapaziada. Tá valendo lá ainda, ó. Ela precisa buscar essa região aqui, ó. 0,67, 310. Ali, ó. Na média de 20. Tocou na média de 20 e a gente pega uma venda, tá? Beleza? Euro JPY. Opa! Agora o Euro JPY vai, rapaziada. Vamos lá? Euro JPY. Ó, a gente pode fazer o seguinte aqui no Euro JPY. Se ela tocar na média de 100 aqui, a gente já pode pegar uma taxa, tá? Quem é mais seguro e quiser esperá-la romper um pouquinho e pegar ali na 106,789, que é a 38.2 da Fibo lá, ó. Beleza? Pode esperar ali. Beleza? Eu já pego direto na média de 100. Tocou ali, eu já pego. Eu acho que não vai chegar, né? Mas se chegar ali, eu já pego uma venda no Euro JPY. Na taxa 106,785. Tocou ali. Venda. Vai subir lá, rapaziada. Se ela subir, a gente vai vender, tá? Isso, olha lá. O Eduardo já explicou. Eu desconfiei isso daí. Eu desconfiei isso daí, sim. Fecha as 9, né? É. Depois abre aqueles parzinhos marutos lá, aquele Euro SD. Bem louco aqueles dois parzinhos, né, rapaziada? Vamos ver se faz mais uma entrada. Eu queria pegar aqui nessa média de 100 aqui. Seria legal, rapaziada. Mas não tá querendo chegar lá. Aqui também, né? Então vamos com calma, né, rapaziada? Vai lá, meu garoto. Vai lá, velhinha. Vai, 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 vai. Isso, top, Rosane. Muito bom. Show de bola aí, que legal. O mercado tá legal, Michael Nunes. Tá legal, tá meio parado, ó. Não busca as taxas da gente, tá meio parado. Mas ele tá meio diretão assim mesmo, né? Olha lá, 8,44. Aumenta pra 8,44. Tocou na média de 100 aqui. É uma venda, tá, rapaziada? 106,785. Beleza? Quem for mais agressivo já quiser pegar direto na média de 20 aqui. Se achar que não vai passar, pode ficar à vontade. Tem uma região da armadilha ali também. Beleza? Mas eu tô achando essa vela muito parada, rapaziada. Muito, muito parada. Parou bastante, né? Do dia pra cá, na verdade, o ATC parou bastante. Mas ele já começa, já começa a desenvolver de novo, rapaziada. Isso, isso aí, Daniel. Olha que top, viu? O Daniel já explicou ali, rapaziada. É a hora que ele falou ali, eu já desconfiei que era isso, já. Like garantido? Se sim, muito obrigado, meu Pia. 113 likes, rapaziada. Oxe. Olha uma livezinha, noitezinha. 113 likes, né, rapaziada. Top demais. Vocês são bravos, rapaziada. Muito obrigado. Tá meio parado de taxa um pouquinho, rapaziada. Mas é o mercado que tá meio parado, tá? Não adianta, é que nem eu sempre falo, né, galera. Não adianta a gente se precipitar também e acabar pegando uma taxa aí meia... Né? Não muito boa, entendeu, rapaziada? Então tem que continuar analisando normalmente, né? Já aparece uma taxa com confluência boa aí. Uma análise boa. Pode dar bom pra gente. Ó, essa aqui seria legal se ela esticasse lá no Médio 100. Não esticou, ela desgramieda. Velhinha marrota. Como que eu consigo se concentrar conversando? Costume, né, Maria? Normal. Eu, pra mim, é normal. Eu continuo conversando e analisando o gráfico normalmente. Muitas vezes, tipo, eu tô aqui num par, eu mudo de par, eu bato o olho, eu já vejo a entrada, talvez tá aí em cima ali, eu já posso pegar já, entendeu? Aqui na live é um pouco diferente porque ainda eu tenho que avisar, tenho que colocar a taxa pro pessoal ver, entendeu? Mas se eu tô operando sozinho, não. Se eu tô operando sozinho aqui, eu mudo de par, talvez eu já vejo a região, já bato o olho, eu já enxergo a região, né, cara? Ah, já sento o aço já. Da mesma forma que a hora que eu fiz isso aqui, ó. Eu tava acabando de abrir aqui o gráfico, tudo aqui, eu tava abrindo, a hora que eu bati no gráfico aqui, eu já vi que tinha uma LTA aqui, ó. Tá vendo que ela formou uma LTA ali, ó. Não essa aqui, essa aqui a gente colocou depois. Aqui tinha, eu já vi que formava uma LTA, que ela bateu, que já via confluência tudo aqui, mas na hora. Ela tava em cima, rapaziada, ela tava em cima. A única coisa que eu fiz, só consegui bater pra 14 lá. Bater pra 14, já peguei a compra. Mas é isso aí, né, galera? Ó, espero acabar essa vela aqui, rapaziada. Bora deixar o like, rapaciatinha. Bora deixar o like. Cadê os likes, meu povo? Escuta o Rony ali. Boa, rapaziada, vocês são bravos. Muito obrigado. É, é mais ou menos isso aí, ô Evandro. Sim, eu fiz mentoria com ele. Com o Luiz Vaz, mas eu fiz mentoria também com o William Moraes Trader, né? Trader William Moraes. E ele vai tá aqui, rapaziada. Vai tá aqui na live aqui, se eu não me engano, fora na semana que vem, na outra. Ele vai tá junto com nós aí, ó. Quem não sabe ainda, o William Moraes Trader vai tá aí. Ele vai dar uma aula pra vocês aí. Uma hora, mais ou menos, de aula gratuita aí de Price Action Avançado e Psicologia de Vela. O bicho é monstro, rapaziada. Vocês vão gostar. Não perca, galera. Mas eu vou avisar no grupo lá certinho. Vou avisar nas lives também o dia, tudo certinho. Mas ele é monstro, rapaziada. Fiz mentoria com ele no Vela Vela Avançado, Psicologia de Vela. Muito bom, muito top. E... Isso, isso aí, Marcos. Ali, ó. Luiz Vaz, nosso mentor, sim. O Marcos Luiz fez mentoria comigo. O Macena fez mentoria comigo. O Primo fez mentoria comigo. Toda a minha turma, rapaziada. Os P.I. é brabo, rapaziada. Mas, tipo assim, o meu operacional é igual dele? É, é igual dele tudo. Mas tem entrada que eu pego e ele não pega. E tem entrada que ele pega e eu não pego. Por quê? Cada um vai aperfeiçoando o seu operacional pra você, entendeu, rapaziada? Entendeu? Não adianta. O operacional dele é dele. O meu é meu. Do Ivan é do Ivan. Cada um tem um jeito de trabalhar. Beleza? Cada um vai aperfeiçoando. É pra ficar mais assertivo pra você. Beleza? Mercadinho parado, né, galera? Daqui um pouquinho vai fechar o OTC, né? Mercadinho parado, parado, parado. Mas é as épocas, rapaziada. Daqui uns tempinhos o OTC já começa a movimentar mais. Começa a abrir mais par aqui, ó. Antigamente, quando nós operávamos OTCzão, né, Marcos? Ó o Bruno Lima aí também, ó. Bruno Lima também da minha turma. Show de bola, meu garoto. Brabo. Lembra quando nós operávamos OTC, Bruno? O Marcos aí. Quando nós operávamos OTCzão aí, rapaziada. Era alto, espar aberto aqui, ó. Pá, bem louco, bem massa. Cara, era top pra caramba, rapaziada. Não é que é individual, claro. Eu digo assim, você aperfeiçoa o operacional pra você, entendeu? É, o que que acontece? A pessoa que te deu mentoria vai te ensinar ou você aprendeu com alguém ou tal, ou aprendeu pesquisando aí. É, você vai aprender aquele operacional, vou supor lá. Mas, cara, conforme o tempo, você vai vendo o que é mais assertivo pra você e o que não é, entendeu? O que não é, você vai tirando um pouco de lado, vai deixando um pouco de lado ou vai aperfeiçoando ele. O jeito, o modo de pegar, entendeu, rapaziada? Então, é conforme o tempo. Não adianta eu falar, galera. É conforme o tempo, entendeu? Você vai aperfeiçoando, vai adicionando conhecimento diferente. Que nem eu já tinha feito a mentoria de vela, vela avançada, psicologia de vela. Pra mim, ajudou bastante daí quando eu fiz isso aqui, entendeu, rapaziada? Porque eu agreguei conhecimento, entendeu? É muito legal você saber o significado de cada vela, rapaziada. Cada vela, cada tendência que ela vai formando, cada fluxo, cada coisa que ela vai formando, você saber o significado, né? Entendeu, rapaziada? A intenção do mercado ali. Aí ajuda bastante você na hora da escolha de uma entrada, entendeu? Ah, beleza, analisei a entrada aqui, beleza. Você vai vendo cada vela dessa daqui, o que significa, né? O formato da vela, porque manda bastante também. Não adianta fazer uma vela de força que você queira pegar lá em cima. Entendeu, rapaziada? Tem que cuidar, né? Oh, top demais, oh, Cuquinho. Cuquinho Trader, top. Muito bom, é? Que maravilha, meu garoto. Show de bola. Mas é tipo alavancagem, né? Você fez uma alavancagem, mas muito bom. Deu certo. Show de bola. Top. Maravilha, meu garoto. Muito bom. Meus parabéns. Idinei Vargas, boa noite. Como é que você tá, Idinei? Tudo bem, meu garoto? Tudo de boa? Tudo cegadinho, meu piazinho? 118 likes, rapaziada. Nossa, que maravilha. Vocês são brabos, galera. Muito bom. Show de bola. É, rapaziada. Opa, tá começando a melhorar a situação aqui, rapaziada. Vamos lá. Continuar analisando. A gente tá conversando aí, mas a gente tá fazendo análise normal, tá, rapaziada? A gente não deixou de analisar, não. Então, vamos aguardar, ó. A região da armadilha aqui. Média de 20. Então, a gente aguarda. Aguarda a próxima vela que vai nascer aqui, ó. Tá de olho lá no audicard, rapaziada. A taxa eu coloquei na 0,68, 320. Mas vai depender da próxima vela. Quando ela nascer, onde ela... Isso, já nasceu. Agora só falta ela deixar o pavio. Deixa o paviozinho. Vai, vai, vai. Deixa o paviozinho que nós já vamos acertar aqui, ó. 8,53. 8,53 lá na média de 20, rapaziada. Vai, velhinha. Deixa o pavio, caramba. Vela. Tribulada. E essa outra aqui também. Tem que deixar o pavio. Se ela deixar o pavio, eu pego lá na média de 100. Mesma forma de antes. Nada mudou, rapaziada. Isso, garota. Já deixou um paviozinho. Agora nós já ficamos felizes. Então, nós já colocamos lá, ó. 53. 8,53. Acerta lá, rapaziada. 20 horas e 53 minutos. Na taxa 106.785. Euro JPY. Ali é uma venda. Tocou na média de 100, rapaziada. É uma venda. Quem é mais seguro e quiser deixar tocar na 38.2 da Fibo. Beleza, demorou, tá? Aqui é na 106.789. É um pouquinho pra cima. Mas tocou na média de 100, eu já pego, tá? Ó, infelizmente essa aqui. Se ela subir desse jeito, a gente não vai poder pegar, tá? Ela precisa reverter. Deixa o pavio pra baixo aqui e depois subir. Aí, se ela subir aí, sim. Quem for mais agressivo e quiser pegar direto na primeira taxa aqui, ó. 0,68, 312. Região da armadilha. Aí eu pego um pouquinho pra cima ali na média de 20. Opa, vai deixar um pavio. Vou aumentar pra 54. Tá muito demorado mesmo, né? Enquanto isso, nós vamos olhando os outros par. Os outros parzinhos maroto. Vai lá, deixa um paviozinho, vela. Deixa um paviozinho. Ai, caramba, vela maroto. Então, vamos aguardar isso aqui, rapaziada. E creio eu que essa daqui vai chegar lá na nossa taxa, né? Coloca lá, ó. Euro JPY, rapaziada. Certa a taxa lá, ó. 106, 785. Lá na média de 100. A gente pega uma venda, tá? Tocou lá pra 54. Ou 53. Depende de chegar rápido. A gente já pegou uma venda lá, tá, rapaziada? Vamos lá, rapacetinha. Vamos lá, vamos lá. Ei, velinha mais demorada, né, galera? Caramba, que vela mais demorada. Ó, o Audicard aqui, galera, infelizmente não vai ter como pegar lá, tá? Se ele tá subindo com a vela de força, a gente não opera a vela de força. Audicard win. Onde você pegou a Audicard, meu garoto? Conta pra nós, Renan. Retração, mas foi na vela anterior, né? Nessa aqui, a hora que tocou lá embaixo. Ou no suporte lá, né? Eu pegaria essa daqui, ó. Pegaria lá em cima se ela tocasse, mas ela precisaria deixar um pavio. Como não deixar um pavio, rapaziada, já pode anular. Não tem como pegar, porque a vela já... A pressão compradora ali é muito forte. Ah, top no suporte lá embaixo. Sim, sim, muito bom. Show de bola. Aí sim, ô, Cuquinho. Top. Muito bom, meu garoto. Show de bola. Meus parabéns, meu piá. Audicard despencando, ô, Camilo? Bora deixar o like, rapaziada. 119 likes. Valeu pelo like, rapaziada. Então, o Audicard a gente tá esperando ali, ó. Eu ia pegar nessa região ali, rapaziada. Mas como tá com uma vela de força, seria interessante que ela retraísse aqui, ó. Acabasse aqui embaixo, até um dojizinho ficaria legal. Por quê? Que daí a próxima vela vai valer a mesma taxa. Agora, se ela acabar muito pra cima, a próxima a gente já não pode pegar ali, tá? Porque dela já tá muito próxima da região. Beleza? Então, nisso a gente vai aguardando, ó. Aqui, baixar um pouco a taxa aqui pra próxima vela. Se essa aqui acabar assim, né? Ó, a região boa lá pra trás também. Uma regiãozinha filé. Então, a gente tem que aguardar. Nossa, só é velona de força, rapaziada. Caramba, né? Uma velita de força. E um pouquinho, acho que já vai fechar o ATC, né? Ó, não faz nada agora não, rapaziada. É final de vela, hein? Ah, fez uma compra lá, Eduardo. Top, muito bom. Nessa última, você diz agora ou não? Aqui embaixo? Pegou uma reversão? Eu pegaria ela se ela tocasse lá em cima. Mas ela tinha que estar com o pavinho embaixo. Se ela tivesse com o pavinho embaixo, eu pegaria. Sim, sim, mas nós vamos operar lá sim, ó, Eric. Sim, sim, sim. Vamos sim. Não, mas eu vou operar lá sim. Vou sim. Logo, logo já. Aí nós alterna entre as duas, né? É porque na live eu tenho que fazer a IQ, porque tem muita gente que opera a IQ, né? Na verdade, a porcentagem maior que opera é a IQ, né, cara? Mas a Cotex é top, rapaziada. Muito bom. Ó lá, galera. Tá valendo a taxa lá. Agora sim. Agora ela já deixou um pavio. Tá vendo lá, ó? Ela já deixou um pavio ao contrário. Basta ela subir e buscar a média de 20 lá, ó. 0,68, 316. Acerto o time pra 58. 8,58. Vamos aguardar. Se esse AudiCAD subir, buscar a média de 20 ali, a gente pega uma venda. Quem é mais seguro e quiser pegar lá na LTB, 0,68, 319. Pode ficar à vontade também lá na LTB, lá. Beleza? Eu pego direto na média de 20 ali, se ela tocar. Acho que vou pegar pra 58 já. Já tá subindo rápido, né? Deixa eu só dar uma olhadinha no outro par lá. Caramba, esse aqui já ficou muito em cima da região já, né? Mas dá pra pegar ainda aqui nessa 106,789 ali, rapaziada. Ele nasceu meio em cima da região aqui, mas a região aqui é boa, não é ruim, não. Tem uma região muito filé, né? Vamos lá, o AudiCAD, rapaziada. Tocou na média de 20 ali, a gente vai fazer uma venda, tá? Vamos lá? AudiCAD. AudiCAD na taxa, tem que acompanhar a média de 20, rapaziada. Tem que estar na média de 20 lá. Tocou na média de 20 ali, ó. A região da armadilha, tem uma média boa ali. Uma média, uma taxa boa. Ah, entendi, entendi. Ela tava subindo sem pavio, né? É, deu pra pegar uma reversão ali, né? Vamos lá, rapaziada. Tem um minutinho, dá tempo ainda de pegar pra 58. Se ela tocar lá na média de 20, eu vou pegar pra 58. Se ela demorar um pouquinho, eu pego pra 59. Vou aumentar já pra 59, rapaziada. Vai lá, velhinha. Tem que deixar um tempinho pra essa vela trabalhar. Lá na taxa, 0.68, 317, tá? 0.68, 317 AudiCAD. Lá é uma venda. É uma venda no AudiCAD. Tocou na LTB média de 20, rapaziada. Pau no gato. A gente pega uma venda. Tá um pouquinho demorado, né? Mas, opa, agora vai buscar. Agora ela vai. Agora ela tá braba, rapaziada. Oxe, agora a velhinha vai. Só ela não pode esquecer de voltar, né, rapaziada? Vai, 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 velhinha. Vai. Opa, tá quase chegando, rapaziada. Dessa vai. Até que enfim, até que enfim. Até que enfim uma velhinha vai tocar na nossa taxa. Vai, velhinha. Não desista, não desista. Quase, 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 quase. Vai um pouquinho, vai. Peguei, rapaziada. Peguei. Uh, não deu delay. Agora vamos aguardar, rapaziada. Vamos aguardar. Análise era ali, agora a gente aguarda. Segura, velhinha. Dessaru. Quem conseguiu pegar lá em cima, rapaziada? Quem conseguiu pegar lá? Deixa eu analisar outra região se precisar de uma outra taxa aqui, rapaziada. É ali mesmo. Aqui, ó. Se ela tocar na segunda região aqui, ó. 0,68, 329. É uma venda também. Mas a análise nossa era de onde a gente pegou. Se ela tiver que pagar, ela paga ali. Se ela tocar na próxima, a gente pega uma segunda taxa. Quem pega? Quem ainda não pegou, pega só na taxa de cima. 0,68, 329. Vai, garota. Vai, vai, vai. Suba só mais um pouquinho. Ou desça de uma vez, né, rapaziada? Ou desça. Eu do JPY tocou alguma coisa lá, rapaziada. Eu tô esperando aqui. Não vou lá, não. Tô esperando aqui. Vai, vai. Não, garota. Então, despenca lá pra baixo. Vai. Dessaru, né, rapaziada? Dessaru, velhinha. É, não vai dar tempo de me pegar outra taxa, não, rapaziada. Não vou poder pegar outra taxa, não. Ela não tocou na outra região que eu queria lá, tá vendo? Ela tinha outra região 0,68, 329, que é a região da armadilha também. Não tocou, então a gente aguarda ali. Aguarda nessa taxa ali que a gente pegou. Segura, velhinha. Dessaru. Quem pegou, manda descer, rapaziada. Vamos fazer pressão psicológica nessa vela aí, rapaziada. Vamos fazer pressão psicológica. Começou até chover aqui pra essa velhinha descer, ó. Mas, então não, né, rapaziada? Então não. Tabagaceira. Tabagaceira, irmão. Quem pegou, rapaziada? Quem pegou? Quem pegou? Opa, vai descansar ou atualize? Vai com Deus lá, meu garoto. Muito obrigado pela presença. Você é brabo, meu piá. Amanhã estamos aí de novo, se você puder aí, ó. Manhã de manhã. É, 7h20 por aí. A gente já tá aí, meu garoto. Vai com Deus lá, hein. Isso, isso aí, Eduardo. Isso aí. RGBP, win. Top. Muito bom, Ronan. Henrique Silva, win. Olha que bom. Top. Três taxas. Rapaz, os caras são bravos, rapaziada. Nossa Senhora. Os caras são bravos. Ó, Eduardo pegou win. Carlos Alberto, win. Genildos Oliveira, win. Top, Genildos. Muito bom. Carol, aluno winzão, né, Carol? Top, muito bom. Top, né, Anderson? Top. Israel, Orlando, win. Camilo pegou win. Opa, logo você tá aí. Show de bola, meu garoto. Tamo junto. Dois win, Robson. Bom, bom, bruto. Duas taxas, Adriano. Ó, o Adriano é brabo, rapaziada. Muito bom. 3x0 tá ótimo. Opa, parou, parou. Tá ótimo, ô, Daniel. Ótimo. Top. Adriano abriu, era o que faltava. Ah, era o que faltava pra meta de hoje? Fechou. Admar Sousa, win. Passou sufoco? Mas pagou, né? Tá bom, tá bom. Shark pegou win e loss no CAD. Você pegou o CAD lá? Ah, no CAD aqui? Mas como você tomou loss aqui no CAD, ô, Shark? Ah, você pegou duas taxas, pagou uma outra não? Isso aí? Fala pra nós, meu garoto. Giuseppe pegou win, Rogério pegou win, Rosane Gomes pegou win. Top, Rosane. Admar Sousa, top, 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 top. Robson, Barros, 4x1. Meta batida, então, meu garoto. Meta batida. Antônio Sérgio win, Adriano abriu. Foi pra fechar o ATC, essa foi. Fechou o ATC, rapaziada. É isso aí. A de CAD. Ah, pressão psicológica, a favela desceu e subiu. Não, é forma de falar o mundo da lua. É só dizer pra gente dar um pensamento positivo pra favela descer. Só brincadeira, só. Uma taxa, ô, Antônio? Tá top. Eu também, só peguei uma só. Eu pegaria outra na próxima região, ela não tocou. Fábio Barbosa win, Messias Pinheiro win. Pegou aí, Lã? Deu win ou não? Tamo junto, ô Camilo. Você é brabo, meu pé. Oxe. Deus te abençoe, meu garoto. Isso, isso aí. Win pra deixar mais likezão. Ô, 125 likes, rapaziada. Oxe, vocês são brabo, galera. Muito obrigado. Show de bola. Muito obrigado. Fechou, fechou, fechou. Agora fechou o ATC. Três taxas, Ilan. Top. Scofield que fala? Três win? Bom. Douglas Rezende pegou win. Novato aqui, ô. Seja bem-vindo, meu garoto. Muito obrigado pela presença. Se inscreve no canal, se possível, meu garoto. Muito obrigado pela presença, meu pezinho. Você é brabo. O Henrique pegou 3x0. Top. Aí, ó. Fechou. Top demais. Oh, nossa, que peguei foi por... Ah, por causa do delay, né, Shark? Cara, quero falar pra você essa aí que aí é complicado, né? 8x4, MJR. Mano, 8x4, rapaz, é brabo. Oxe. Juliano pegou win. Bravo. Doutora Jéssica é brabo. Por hoje acabou. Vamos ver o... O euro lá, como é que tá. Nossa, 5 taxas de 10. Top. Muito bom. Show de bala. Douglas Rezende, só o KKK. Ah, tua namorada acha que você é louco. É normal, meu pião, é normal. É normal. Como é que é, Douglas? Não entendi. Esses dois gráficos não compensam? Como assim? Não entendi. O Ripple. O Ripple. Vamos ver como é que tá os parzinhos que abriu agora, Antônio. Eu não gosto de operar esses parzinhos que abrem agora nesse horário, não. Gosto muito, não. Mas vamos ver. A ideia de pegar uma ou duas taxas lá, a gente pega. Euro SD? Ah, entendi. Scofield, né, que fala, né? Duas taxas. Top, muito bom. Entendi, entendi. Show de bola. Muito bom, meu garoto. É, agora fechou, rapaziada, esses parzinhos aqui. Agora abre o mercado aberto, né? Abre uns dois parzinhos, só. Não gosto muito de operar a hora que ele abre ali. Esses parzinhos ficam muito volátil, muito esquisitos, né? Mas é isso aí, né, rapaziadinho? É isso aí, galerinha. Colopizeira. Fechar esses alertas, senão depois fica disparando, né? Gosto de deixar aberto aqueles alertas ali e eles ficam disparando. É isso aí, rapaziadinho. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Win também, Maria. Top, muito bom aí, ó. Que maravilha. É, acabou o ATC. Cara, não gosto muito desses gráficos aqui, desses parzinhos que abriram agora, não. Nessa hora que eles abrem aqui, eu não gosto não, ó. Ô, Douglas. Um negativo, três positivo. Bom, bom, bom. Muito bom. Show. Três a um, top. É, os parzinhos que sobraram, né? E o USD tá bom? Vamos ver. Vamos ver o que ele tem pra dizer pra nós. Ele tá deixando uma região de retração aqui, né? Lá pra trás ele tem uma região de armadilha também. Né? Ou seja, pegar um pouquinho mais confiante a gente pegaria mais aqui embaixo, tá, rapaziada? Pegar uma confluência a mais aqui, ó. Taxa do Win com 1,0, né? Então vamos deixar aqui, ó. Se ele reverter e descer aqui embaixo, 1,08341, a gente pega uma compra. É, euro-SD. No euro-SD. Pra pegar uma venda seria só lá na taxa do Win, ó. Lá na 400, lá. Certo time lá, rapaziada. Ah, não, essa aqui tá uma vela de força. Não, 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 não. Pode abandonar já. Nem tinha vista com a vela de força. A sorte que não havia uma tempo ali. Aqui, ó, galera. Vamos pegar essa aqui na média de 20 se ela tocar aqui, ó. Não sei se desce nessa vela esse euro-GBP, mas se ele tocar na taxa 0,83, 168 ali. Pra 8, pra 9 ali, a gente já pega uma compra, tá? Pegou duas taxas, Shark. Top, muito bom. 2x0 no euro-SD? Bom, bom, bom. Ah, entendi. Ficou um pouco melhor daí. É, eu não gosto muito de operar esses parzinhos na hora que eles abrem, assim, não. Mas vamos lá. Vamos ver a movimentação das velas. A gente tem que analisar na hora, né? Pelo que eu me ative a movimentação das velas ali, a gente... A gente pode pegar uma taxa. É, galerinha. Tá uma chuva pra cá, rapaziada. Tá desabando água. 128 likes, rapaziada. Muito obrigado, galera. Vocês são bravos, hein? Tá gerando o ATCzinho? Como é que você tá, Eduardo? Só de boa? Na verdade, no ATC eu tô 3x0, né? No ATC. Aqui na live eu tô 2x0, mas no ATC eu tô 3x0. Deixa eu ver. É, ó lá. Tá vendo lá? Ó, aqui foi a hora que a gente finalizou de manhã, daí nessa conta aqui eu não tinha operado mais. Aí a gente voltou... Eu abri aqui 7x14, eu fiz a entrada, aí depois as outras duas na live, ou seja, 3x0, né? É, o mercado aberto, ele é desse... Esse horário eu acho ele muito arriscado, sim. Esse horário aqui, sim. A hora que ele abre aqui tem que cuidar. Não gosto muito de operar esse horário não, rapaziada. Ah, entendi, Maria Tereza. Top, muito bom. Seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, tamo junto. Oxe, 200 conto no bolso tá top, né, Marcio? Rapaz, que maravilha, meu garoto. Olha que maravilha, rapaziada. Top demais. Mas por hoje, ó, deu, né? Por hoje tá top. Ó, espera acabar essa vela aí, tá, rapaziada? Espera acabar essa vela aí que final de vela. Top, né, Margaroto? Ai, que maravilha, né, cara? Sim, é um pouquinho frio. Não é tanto que nem Curitiba, o Mundo da Lua. Curitiba é mais frio. Mas aqui em Cascavel é um pouco frio, sim. Não, não o ano todo, né? No inverno ele costuma ser um pouquinho frio, forte mesmo. Mas em Curitiba, rapaziada, em Curitiba o bagulho é louco. Lá chove diretão. Ô, tamo junto aí, lá. Vai com Deus lá, meu garoto. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pela presença. Você é brabo, meu pé. Tamo junto, meu pézinho. Vai com Deus lá. Tá, o mercado do OTC tá top. O OTC, né? Tava top. Tava top. É, eu achei ele muito parado, tá, Ricardo? Muito parado, mas tava top. Tava normal. Pra mim tava normal. No OTC eu fiz 3x0, né? No OTC. Olha lá, um aqui, outro aqui, outro aqui. 3x0. Mas conversando com a rapaziada de boa, né? Tudo cegadinho. 50 doleto no bolso. Na demo? Tá bom. A demo também vai operar, rapaziada. Oxe. Tem algum contato? Só ali no Telegram Scofield. Entrar no Telegram ali. Acabou o OTC sim, ó. Fechou agorinha. Fizemos a última entrada nele nesse parzinho aqui, ó. A hora que a gente fez a entrada nesse parzinho aqui, ele finalizou. Foi pra fechar com chave de ouro o OTC, né, rapaziada? A gente pegou e falou pra corretora assim, ó. Fecha. Já era. Pode fechar aqui. Nós não queremos mais operar o OTC hoje, não. Tá de boa. Aí a corretora fechou. Muito mais, né? Como se a gente mandasse alguma coisa na corretora. Como se a gente mandasse alguma coisa na corretorinha, rapaziada. Corretora é braba. Mas é isso aí. A gente vai descontraindo a mente, né, rapaziada? Tem que ir trocando uma ideia, tá, galera? Trocando uma ideinha aí pra descontrair a mente um pouco. E analisando o mercado com calma. E tudo se ajeita, rapaziada. Aqui tudo se ajeita, galera. Olha lá, galera. Se essa daqui descer, buscar a média de 20 aqui é uma compra, tá? Acerto o time lá pra 13 e pra 14. Acertar pra 14. Ó. Duas taxas aqui no Euro GBP, tá? Vamos lá. 0,8370. Anota lá no Euro GBP, tá? 0,8370. É uma compra no Euro GBP. Eu coloquei pra 9,14. Pode colocar pra 9,3 também. Não tem problema. E quem é mais seguro e quiser esperar romper e ela trocar aqui na LTA aqui, tá vendo? Que coincide com a 50% da FIBO também. É 0,8365, tá? Beleza? Anota as duas taxas lá e aguarde. Quem trabalha com duas taxas, pega uma aqui e a outra lá na LTA. Beleza? O resto a gente aguarda. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma região boa aqui, rapaziada, nesse Euro SD aqui, ó. A gente podia fazer o seguinte, né? Colocar uma taxa aqui. E a outra taxa na MED20. Por que na MED20? Porque na MED20 ela tem uma região da armadilha boa lá pra trás, rapaziada. Então, se ela tocar aqui, ela pode fazer uma retração ali, sim. Ó lá, lá pra trás lá. Tá vendo, ó? Não pode ser MED20, não. A gente tá pegando, analisando a região lá pra trás, ó. Ela tem uma região boa. Entendeu, rapaziada? Uma região boa. Esse suporte que ela formou aqui, rompeu essa vela. Ela volta e faz um pullback ali. Vamos lá? Ó, tem que ser bem na MED20. Deixa ela tocar na MED20 pra gente pegar a confluência na MED20 também. 1.08366. 1.08366 é uma compra no Euro SD. Tá vendo? A análise gráfica é feita em M5 aqui. Peguei, rapaziada. Peguei lá, ó. Próxima taxa. Se acaso romper aqui, a gente pega lá embaixo na taxa 1.08352, tá? Vamos aguardar. Subaru, velhinha. Subaru. Se suba. Vai lá em cima. Vai. Fica verdinha. É, análise gráfica aqui, ó. Esse cofio de é feita em 5 minutos. Eu coloco o time gráfico de 5 minutos. Aí a entrada é pra 1 minuto, 2, 3 e 4 minutos, tá? Raramente eu vou pegar uma entrada final de vela. Ui, quase que eu ia pegar outra taxa ali. Ai, garoto. Vai. Se suba, se suba. Tá de bobeira aqui? Se suba. Quem pegou na MED20, rapaziada? Quem pegou lá na MED20? Ai, não vou conseguir pegar outra taxa. Vai ficar por isso. Vamos lá. Vamos aguardar e vamos ver o que que dá ali, rapaziada. A gente pegou numa região ali. A vela tá meio volátil, mas tem uma região boa pra segurar o preço ali, tá? Segura, velhinha. Subaru. Ou seja, que nem o Mundo da Lua falou ali, ó. Pressão positiva, rapaziada. Segura, velhinha. Não queira ficar de bobeira, né, galera? Subaru. 7 segundos. 6, rapaziada. 6, 4. E vai pagar bonito, rapaziada. Ele vai pagar bonito e pagou. Mais uma, galerinha. Mais uma. Isso. Isso aí, Scofield. É que é o seguinte. Eu não pego muito pro final de vela, porque final de vela ela costuma dar os rompimentos, tá? Aí eu não pego final de vela. Travando um pouco? Travando a live? Tá travando a live, rapaziada? Nossa, eu não tinha visto, galera. Vê lá pra mim, rapaziada. Se você tá travando a live, dá um grito aí, tá? Eu não tinha visto, rapaziada. Acho que essa é a minha internet, rapaziada. Ontem e hoje essa internet aqui tava, olha, cara. Começou a chover pra cá, é... Menos de um ano de mercado, ó, Scofield. Menos de um ano. Olha lá, rapaziada. Vamos ver a rapaziada do win. O Henrique Silva pegou win. Scofield pegou win. Messias Pinheiro. Duas taxas. Ó. Já deu win, né? Já deu win. Bossa. Final de vela também tá pagando. Vamos lá, maquinha. Duas taxas, ó. Scofield top. Tá travando um pouco, né? Tá travando. Eu vi ali. Putz, rapaziada. Que foda. Cara, essa é a minha internet, rapaziada. Pegou duas taxas também, Leonardo. Top. Ô, tamo junto, Scofield. Tamo junto. 4 a 0, ó. Fechou, Henrique. Fechou. Top. Boa noite, Kai. Como é que você tá? Só de boa? Tá travando bastante? É, vamos... Acho que vamos finalizar agora, né, rapaziada. Vamos deixar pra amanhã cedo a gente trabalhar de novo. É, duas taxas, ô, Juliano. Top. Muito bom. Eu opero bem com o mercado aberto. Ah, entendi, Scofield. Sim, sim. Bom, muito bom. Show. Ah, só a câmera tá travando um pouquinho? Ah, tá. No OTC não vai muito bem. Analisar com calma, né? OTC também dá onde operar, rapaziada. Dá onde operar sim. Olha lá, gente. Tinha feito 2x0 na live no OTC. Eu tinha feito 1 antes, ou seja, 3x0 só no OTC, né? Aí fizemos mais um agora, né, rapaziada. 3x0 só no OTC. É, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. Ó, 3x0 só no OTC, né? E dei mais um no mercado aberto agora. Deu, rapaziada? O OTC dá pra operar o OTC? Dá. Oxe, como que não, né? Dá pra operar o OTC. Antigamente, aí, uns tempos atrás, ele costumava ser melhor um pouquinho, rapaziada. Hoje em dia que ele tá um pouco mais emulador. 8x4, Carol. Top. Show. 2x0, Douglas. Tá bom, tá bom. 2x0 tá top, né? Giannalice, né? Tá pegando em M1? Show, show, show. Eu tenho o Instagram, o Scofield. Bora deixar o like. 4 in aí, sim. É, 4 in. É, eu fiz 4 in. 4 agora. Em seguida, 4, né? Não, em seguida eu tô 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. A filma. Mas é isso aí. É isso que eu digo, rapaziada. É calma, tá, galera? É calma, né? Acabei tomando os loizinhos mais cedo de manhã. Esfria a cabeça. Calma, relaxa. Entendeu, rapaziada? Calma, que vai se acertar, que vai dar certo. Pode ter certeza. Calma, põe em prática o que você aprendeu, né? Que o negócio vai funcionar, rapaziada. Era de madeira as casas ainda? Ah, não. Hoje tem... Ixi, hoje o negócio tá louco, né, rapaziada? Sem o ATC, sim. Foi bem. Ontem também, ontem também. O ATC tava bom, não tava ruim. Ontem nós fiquemos 2x1, se eu não me engano. 2x1, tipo, na live, né? Mas eu fiquei no ATC 4x1, né? Na live, fiquei no 2x1. Like de Apucarana, Antônio Fernandes. Você mora em Apucarana? Olha que legal, meu garoto. Não é longe daqui, é perto? Poxa, olha que legal. 5x0. Tá bom demais, Mike. Pô, maravilha. Sim, não. Suporte e resistência, sim. Funcionou hoje. Com certeza. O meu operacional, na verdade, aqui, com certeza. Envolve suporte e resistência. Tudo que a gente pega aqui é um suporte ou é uma resistência, né, rapaziada? Isso aí é... É com certeza, né, galera? Ai, final de vela, né? Mas é isso aí, rapaziada. Vamos aí dar uma descansada, né, galera? Hoje eu tô só o pó da gaita, rapaziada. Meu Deus, tô cansado hoje, galera. Oh, que massa, né, Messias? Olha aí, que maravilha, meu piato. Show. Eu e o GBP subir? Como assim? Vamos, já estamos fechando já o Wesley. Já estamos fechando. Estamos aí desde... Olha lá, duas horas de live já. É que a minha internet tá meio ruim, rapaziada. Olha lá, tá travando demais, cara. Minha internet... Ontem a internet tava ruim. Hoje a minha internet tá ruim. Tá complicado. Isso, vou jogar o Instagram assim aí. Vou jogar o Instagram aí. Entra lá no Instagram, lá, meu garoto. Entra no Telegram também, ó. Scofield, né, que fala. Você tá no Instagram ou não? Tá lá, rapaziada. Entra lá no Instagram. Olha lá o Lúcio, lá, ó. Lúcio P. Jardim 3x0. Muito bom, meu garoto. Top. É um placar... Excelente, meu garoto. Excelente. É um placar de meta, né? Tá chovendo, Bruno Lima. Tá chovendo. Pra cá tá chovendo. Valeu, valeu, Douglas. Valeu, tamo junto. Fica com Deus também, Adriano. Fica com Deus, meu garoto. Todo mundo, rapaziada. Aí, ó. Amanhã cedo, tamo aí, ó, Ricardo. 7h20 da manhã. 7h20, 7h30, eu tô aí. Entra lá no grupo do Telegram, rapaziada. Quem não estiver no grupo do Telegram, que eu mando lá sobre a live, tá? Eu mando ali daí sobre a live, tá, rapaziada? Opa, pera lá que eu errei aqui. Beleza? Scofield, né? Isso, isso daí. Entra lá, Scofield, no grupo do Telegram, se acaso você não estiver, né? Já mandei, Maria. Já mandei. Pode entrar lá, que daí eu mando ali, tá? A gente manda sempre ali a live, o horário da live, a hora que vai ser a live, tudo, né? Valeu, Bruno. Valeu, meu piazinho. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo like. Você é brabo, meu pia. Você é brabo. Amanhã, provavelmente, vão fazer live à noite sim, ô, Mundo da Lua. Vão fazer sim, muito provável que sim. Mas podem entrar ali no grupo, que eu mando ali daí. Mas vamos fazer sim, nem que a gente faz um pouco mais tarde, não tem problema não. Mas vamos fazer sim. 137 likes, rapaziada. Muito obrigado. Vocês são brabo, rapaziada. Vocês são brabo mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, rapaziada. Beleza, galera? Tá aí, rapaziada. Foi bom até, né, rapaziada? Livezinha top, né? Fizer uma livezinha meio rápido aí, né? A gente costuma fazer live a manhã inteira, né, rapaziada? Cinco, seis horas de live. Aí faz uma livezinha assim, à noite assim, já um pouquinho mais rápido, né? Mas tamo aí, rapaziada. Tá de porra, né? O que vocês acham, galera? Vamos lá descansar um pouco, né? Amanhã ou outro dia. É, não sai sem deixar o like, rapaziadinho. Olha lá, 140 likes. Vamos bater 150 likes? Será que a gente consegue, rapaziada? Vamos lá, rapaziada. Vamos bater 150 likes lá. Ó, 140, tá 140. Será que a gente bate 150 likes, rapaziada? Será que a gente bate 150 likes? Um maroto, rapaziadinho? Vamos que vamos. Bora deixar o like, rapaziada. Vim aqui deixar o like. Ô, tamo junto, Israel. Cê é brabo, meu piado. Cê é brabo, sem palavras, meu garoto. Muito obrigado. Muito obrigado. Tamo junto, meu piadinho. Não tem vídeo, Douglas. Mas eu explico aqui, meu garoto. Qualquer coisa, volta a live um pouco. Eu expliquei também aqui na live. Mas qualquer coisa, na hora que a gente estiver operando aí, dá um grito, tá? Dá um grito, eu mostro certinho ali. Ó, tipo o time gráfico aqui é em 5 minutos, tá? Aí tem que estar em binários. Coloca em binários aqui pra gente pegar aqui, ó. Ganha mais um. Por quê? Porque a gente tem que modificar o time de expiração da vela aqui, tá? Eu pego a entrada pra 1 minuto, 2 minutos, 3 e 4 minutos, tá? Ou seja, a gente analisa em 5 minutos, mas a gente pega a operação em M1, M2, M3 e M4. Beleza? 4 times diferentes. 4 times gráficos diferentes. Beleza? E raramente eu vou pegar uma entrada no final da vela, tá? Valeu, Ricardo. Valeu. Muito obrigado pela presença, Ricardo. Até amanhã, Eduardo. Até amanhã, meu garoto. Vai com Deus lá. Beleza, rapaziada? Vamos lá? Vamos descansar um pouco, galera? Eu opero há menos de um ano no mercado, o Schofield. Menos de um ano. Opa! Like garantido, Ricardo. Ó lá o Michael, ó. 7x0. Top! Bora deixar o like, rapaziada. Escuta o Marcos Luiz Boa da Pérez aí, ó. Só falta 8 likes, rapaziada, pra 150. Vamos lá? Vamos bater 150, rapaziada? Isso. 144 agora. Oxa! Sobe rápido os likesão. Galera, é bravo, rapaziada? Muito obrigado, galera. Muito obrigado pelos likes, rapaziada. Vocês são bravos. Muito obrigado. E seguir o gerenciamento, isso aí. Valeu, Eduardo. Valeu, meu pezinho. Tamo junto, meu garoto. Ó lá, falta 5 likes, rapaziada. 5 likes. Boa noite, Oséias. Oséias Valero. Como é que você tá, meu garoto? Só de boa? Tudo na santa paz? Boa noite, Roberto Monteiro. Boa noite. Bom descanso também, meu garoto. Vai com Deus, meu piá. 145 likes, rapaziadinha. Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pela presença de todos. Tamo fechando agora, Oséias. Tamo fechando agora. Nós estamos aqui já com duas horas de live já. Uma hora e cinquenta minutos. Bora que bora, Batman. Vamos descansar agora. Agora eu vou descansar. Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pela presença de todos. Foi top demais a livezera, rapaziada. Vocês são brabo. Graças a Deus, né, Oséias? Tamo junto, meu garoto. Tamo junto. Muito bom. Bateu a meta cedo, Eduardo. Top. Isso aí, meu piazinho. Bravo. 2x0 de manhã. Show de bola aí. Olha que maravilha. Seguiu o gerenciamento, né? Muito bom. Tamo junto, Oséias. Tamo junto, meu garoto. Muito obrigado pela presença. Você é brabo, meu piazinho. Tamo junto. Beleza, rapaziada? Vou estar fechando ali o Telegram, rapaziada. Beleza? Amanhã, olá, pelas 7h20 da manhã. Nós estamos aí, rapaziada. Entra no grupo do Telegram lá. Que eu mando ali a hora que vai começar a live, tá, rapaziada? Mas é 7h20. 7h20 a gente tá aí. Amanhã, beleza? Entra no grupo do Telegram. Quem não estiver no Telegram, rapaziada. Entra lá no grupo do Telegram pra próxima live. E pegar a live sem delay por áudio, tá? A gente faz o áudio ali. Valeu, Bruno. Valeu. Muito obrigado pela presença. Boa noite, mundo da lua. Valeu. Até amanhã. Vocês são brabos, rapaziada. Beleza, rapaziada? Vamos lá, então. Vamos descansar, né? Nós fiquemos na live aí. Fiquemos 3x0, tá, rapaziada? Deixa eu só acertar o placar ali. Esquecemos de colocar esse último, né? Fiquemos 3x0 na livezinha à noite, né? Tá bom, né, rapaziada? É um placarzinho bom, né? Placarzinho filé, né? E é isso aí, rapaziada. Vamos lá descansar. E amanhã, se Deus quiser, toma aí novamente, né, rapaziada? Valeu. Até amanhã, Oséias. Valeu. Valeu. Você é brabo, meu piado. Muito obrigado pela presença. Beleza, rapaziada? Vamos lá. Vamos descansar, galera. Amanhã, outro dia. 7h20 da manhã. Se Deus quiser, nós estamos aí novamente. Valeu, Antônio. Valeu. Valeu. Tamo junto, meu garoto. Tamo junto. Beleza, rapaziada? Fui, galera.